Olá, terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vileira e está começando mais um Inteligência Limitada, o programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do anfitrião que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais de gratiluz do que a minha e do que a sua, não é? Exato, gratiluz. Gratiluz, cara, paz. Paz. Uma vida plena. Exatamente, uma vida em conluio com o universo. Conluio? É. Nossa, que palavra bonita, né? Depois a gente vai falar mais sobre isso. Hoje temos um episódio especial com a doutora Rosângela e um paciente dela, não sei se é um dos primeiros pacientes. É, um dos mais graves, né? Um dos mais graves, o Índio Bem. O Índio Bem está chegando, o Lênin? O Lênin não está aqui hoje, né? O Paquito, o Índio Bem está chegando? É, eu estou falando com ele aqui, ele está preso no trânsito, mas daqui a pouco ele está aí. Vamos começar então com a doutora Rosângela. Beleza. Tem horário também para sair, então a gente começa com a senhora, senhorita. Oi, tudo? Senhorita, senhora. Querido, a gente não vai impor padrões aqui. Não? Tu pode chamar como tu preferir, do jeito, o teu coração é que vai conduzir essa conversa. Tá bom. Chama de você. Chama então, querido. Não sei se te avisaram, eu sempre peço um presente inútil. Sim, eu trouxe um presente para ti, tá? Eu trouxe esse presente de uma viagem minha para Bariloche e eu trouxe dentro do próprio saquinho, porque eu poderia colocar num papel de presente, mas não seria ecologicamente correto. Depois tem tartaruga engasgada com papel, a culpa é nossa, ninguém quer isso. Isso é um presente sim. De Bariloche. É, exatamente. Eu achei tão incrível que eu achei o Vilela precisa disso para melhorar a vida dele. Paquito, o que você acha que é isso daqui? Eu não faço ideia. Você não sabe? Não, para. Você sabe? Sei. O que que é? Isso é para fazer bolinha de neve. A bola de neve perfeita. Ah! Para você que mora em São Paulo, isso vai ser tão útil. Exatamente. Onde que eu vou conseguir fazer uma bola? É. No Natal, na Paulista, eles colocam umas máquinas de fazer neve. Sério? Aí você faz isso aí. Fechou então. Pronto, achou uma utilidade do meu presente inútil. Obrigado por estragar a brincadeira. Coloca aqui, como que é? Aqui, ó. Ó, Paquito, corta na minha aqui, ó. Coloca aqui, pegou a... Ih, fez a bola de neve. Tu poderia só pegar com a mão e fazer assim, né? Mas não. Mas não, esse equipamento deixa ela perfeita. Maravilha, vai ficar bonito aqui no cenário. Ô, Paquito, fala com o pessoal, como vai ser a participação hoje da galera no chat? Ó, galera, hoje é aquele episódio que a gente dá aquela preferência para os nossos membros, né? Então você pode mandar pergunta aí no chat, se for muito boa a gente ler, mas as perguntas dos nossos membros vão passar na frente aí na fila. Isso. Torna esse membro porque tem episódios especiais como esse que a gente dá preferência por falar em membros. Como a gente faz para cuidar dos nossos membros? Ah. Que são muito importantes, né? Sim, né? Porque a gente precisa cada vez cuidar mais da nossa saúde, né? Por exemplo, um membro que eu valorizo muito é os inferiores, né? Porque cada vez a gente tem que usar menos carro, né, Vilela? Pra vir pra cá agora, por exemplo, eu poderia vir ou de bike ou vir andando, né? Eu vim andando, que dá uns cinco minutos, mas assim, se eu viesse de bike daria uma hora e meia, então é uma coisa super tranquila, dá pra vir, sabe? Não entendi. Sim, demora mais tempo de bicicleta. Por quê? Eu nunca aprendi a andar, eu venho caindo desde a minha casa, esses dias cheguei ensanguentada. Mas o que importa é o quê? A gente não desistir, né? A gente não... Não usar o carro? Não, não pode, né? Por quê? Porque assim, ah, eu sou vegana, tá? Inclusive eu tenho um mestrado sobre veganismo pleno na Estácio e assim, eu sou vegana plenamente, tá? Por exemplo, o que que a gasolina é? Ela é um combustível fóssil. Fóssil foi já dinossauro. Exato. E dinossauro é o quê? Um animal. Exato. Nós que somos veganos... A gente não faz essa ligação. É, a gente tem que prezar até mesmo pelos animais que já fizeram a passagem, né? E o dinossauro não fez nada pra ninguém, você tá maculando a sepultura dele. Tô usando um tiranossauro Rex pra andar daqui até ali. É, e tem tanto dinossauro que já nos fez felizes, sabe? Tem na TV, tem o Dino, o Barney, o Raul Gil, um monte de gente legal que tá aí. Raul Gil, é. Então a gente tem que pensar, até nos animais que já fizeram a passagem, né? Às vezes tu quer esquentar os algas de cozinha pra esquentar um cafezinho, é um dinossaurinho que tu tá incomodando ali. A passagem que você fala é que morreram. É, já que fizeram um passamento, né? Pro... Porque você não considera a morte como um fim. Existe alguma coisa... Ah, eu espero que não. Porque eu tô tão cansada, sabe? Aí se eu tiver que viver depois que eu morri também, vai ser uma mão de obra pra mim. Eu... Eu não tenho nenhuma conclusão, sabe? Não sei se tu tá escutando os tabus sendo quebrados, porque assim, eu não concluo nada, eu deixo rolar. Aí se eu morrer e tiver que viver, eu vou achar um pouco ruim. Viver depois de morta, sabe? Entendi. Porque é bem complicado. Já tô cansada, sabe? E doutora, eu te chamei aqui porque eu tô vendo muitos stories, tiktoks, vários vídeos sendo compartilhados seus. Você esperava esse sucesso, esse seu trabalho alcançar tanta gente? Ah, eu tava esperando há bastante tempo que isso acontecesse pra eu poder realmente divulgar a palavra, né? Do veganismo e do cuidado com os animais. Porque a gente tem muitas protetoras de animais que são completamente fakes, né? É mesmo? Tipo, Luísa Mel. Luísa Mel. É, vamos falar de Luísa Mel. Gente, eu tenho uma rixa com ela há anos, assim, sabe? É mesmo? Sim, a gente foi colega na Estácio e a gente tem esse problema. Pra começar assim, Vilela, como que protege o animal que é vegano e a Luísa Mel? Mel? Que é uma coisa que... Das abelhas. Das abelhas, assim. E é tipo assim, eu acho muito fácil tu entrar no pátio de uma pessoa e pegar o gato dela, sabe? Quero ver ir no show dos irmãos e pegar o Marcelo Camelo. Aí, talvez, eu vá levar ela em consideração. Entrar no jogo do Corinthians e pegar o mosquito. Exatamente, no SBT e pegar o ratinho. Eu quero ver. Aí, eu talvez vá, né? Levar a sério, né? Porque assim, é tão complicado. E todo mundo fica passando pano pra ela. Passa, passa pano. Tu pensa, por exemplo, a Cris Flores. Essa sim é musa. Por quê? Porque ela é flores, ela é vegana e tem um trabalho incrível. Desmascarou a grávida do Tabaté. Exato. Que explorava o trabalho infantil de quatro crianças. Ainda que elas fossem imaginárias, todas as vidas importam. Até mesmo as vidas imaginárias. Até mesmo as vidas imaginárias. Então, assim... Né? Cris Flores, rainha. Luísa Mel, nadinha. Eu espero que ela mude um pouco esse comportamento dela. E ela me ataca muito nas redes sociais, né? É mesmo? Não, e eu queria dar o direito de resposta, né, Paquito? Pra Luísa Mel, se ela quiser aqui... É, se a Luísa Mel quiser vir aqui... Vira aqui falar sobre, né? É, e quiser me encontrar também uma hora dessas pra gente conversar cara a cara. Você já propôs isso a ela? Claro, mas ela foge, né? É mesmo? Porque ela sabe que aqui... Eu só trabalho com os dados científicos, né? Porque eu já vi a Luísa Mel falando cada bobagem, sabe? Ah, tipo, ah, o plástico leva 450 anos pra se decompor. E não é verdade? Ele foi inventado há 160 anos, sabe? Tipo, pra mim isso tá mais pra um chute do que pra ciência, sabe? Acho que... Como que pode... De repente o cientista, assim, até um bolão, assim, sabe? Que apostou 120 anos e já até perdeu. Já tá... Então, eu acho que eu só trabalho com dados científicos mesmo, sabe? Então, eu queria pedir um pouquinho mais de respeito pra Luísa Mel e que ela refletisse, né? Outra que é, ela é vegana e sai por aí de animal print. Esses dias ela tava de roupa de oncinha. Ah, isso não se faz. Quer dizer, ela ia gostar de ver uma onça com roupa de pessoinha? Aí ela não ia gostar, né? Então... É hipocrisia, né? Quer dizer, enfim, é hipocrisia. Enfim, é hipocrisia. E em relação aos canudos? Canudos de plástico que foram proibidos? Ah, então, eu tô trabalhando uma outra linha com isso, tá, Vilhela? Porque às vezes a gente... O Brasil, a gente tem muito esse costume de só ir lá nos sintomas, sabe? Ah, e não pode mais usar canudo. Acho tão restritivo, sabe? Cercear a liberdade de como a pessoa vai ingerir o líquido dela. Então, o que eu tenho feito? Um trabalho de conversar com as tartarugas. Porque assim, é mais fácil... Ah, você vai na fonte. Eu falo, amiga, se tu ver um canudinho, não, não vai, que é perigoso. Porque é tão mais legal de concentração, claro. Porque é muito mais legal, entendeu? Porque aí às vezes tu quer tomar tua coquinha com teu canudo, não pode. Será que não é mais fácil a tartaruga parar de comer? Então eu converso muito com esses animais, com as tartarugas. Gente, plástico, não. Aquaman. Ah, o Aquaman também. Também conversa. O Adam, né? Eu sou mais íntima dele. É mesmo, é o Adam. O Adam. Porque assim, tem problemas no reino animal que vocês que são... Os amigos, assim, nem imaginam, né? Tipo, diabetes em peixe de água doce. É uma coisa que ninguém fala. A Greta Thunberg não fala disso. Não fala? Não fala de pressão alta em peixe de água salgada. É verdade. Então eu até tô organizando um projeto que a gente... Cara, eu nunca tinha pensado nessas coisas, doutora. É, então a gente tem um projeto agora que é pegar, né? E com uma equipe, assim, de umas cinco pessoas. Vai de praia em praia. Pega o peixinho, faz o exame e diz... Ah, quem já fez o exame fica pra lá. Ah, quem não fez fica pra cá. E vai organizando, sabe? De repente a gente tem que misturar um pouco da água do rio com o mar. Fazer um grande soro caseiro, não sei. Ou levar o do mar pro rio, levar o do rio... Enfim. Sabe? Eu tô propondo alguma coisa. Se vai dar certo, eu não sei. Mas cada um entrega o que tem. Eu tô tentando uma solução. Mas pelo menos você tá levantando algumas questões... Essa questão. Que nunca foram levantadas. Nunca. Esse problema do peixe da água doce, por exemplo, eu nunca tinha escutado. É, tem muito peixe diabético na água doce, entendeu? Tem insulina, né? Exatamente. E tu já tentou aplicar insulina sem ter braço? Quer dizer, é uma coisa que eles passam e eles estão lá silenciados, sabe? Eu fico até emocionado com esse tipo de coisa. Porque meu pai sempre pescou. Meu avô sempre pescou em rio de água doce e não sabia o quanto ele... Às vezes, quantas vezes não colocou pão pra isca, né? Que é carboidrato puro. Aí depois o peixe tá morto, ele... Ai, o que que foi? Exato. Então, conscientização, sabe? A Marina Silva nunca falou disso. Não, ela veio aqui e não falou disso. Não falou. Quer dizer... Por que que a grande mídia tá escondendo esse problema? Será que a indústria farmacêutica de insulina veterinária... Eu nem sei se ela existe, mas eu tô propondo. O negócio é propor ideias aqui, né? Exatamente, eu também. Então, eu valorizo muito as minhas ideias, ainda que elas sejam baseadas nas vozes da minha cabeça, assim. Porque a gente tem que refletir, sabe? Eu também acho. Os animaizinhos estão sofrendo muito. O cachorro, que as pessoas, por exemplo, falam, ah, o cachorro gosta de mim. Mas aí deixar o portão aberto, ele vai embora. Ele vai embora. Aí tu sabe que esses dias eu fiquei bem chateada, sabe? É. Nossa, essa história mexe muito comigo. Eu fui parar no hospital, assim... Não toma seu tempo, né? Eu fui parar no hospital porque isso nem mexeu tanto comigo fisicamente. O machucado não foi tanto, mas um cachorro me mordeu, sabe? Tipo assim, eu dedico a minha vida a cuidar dos animais. Aí vem um cachorro e me morde. Eu achei uma ingratidão, eu achei de último ele fazer aquilo pra mim. Mas você não pode pegar também um cachorro e tomar pelo resto, às vezes aquele cachorro... A minha vontade na hora era entrar na primeira churrascaria que eu visse pela frente pra me vingar, sabe? Tipo, acabou o veganismo agora, vou comer carne. Passou pra sua cabeça até... Chegou a passar e eu achei uma bobagem. Ele era um cachorro de rua, né? Sim. E ele tava comendo e eu quis ajudar ele. Ele tava comendo algo que alguém tinha colocado, algum irresponsável tinha colocado, né? Talvez alguma Luisa Mel tinha colocado. E tinha uma salsicha ali, que não era vegana. Entendi. Aí eu, na maior das boas intenções, fui e coloquei a mão no pote dele pra tirar. E ele se achou no direito de me morder. Quer dizer, eu defendo os animais pro caramelo ir lá e me morder. Então, o cachorro, eu já me coloco em dúvida se ele realmente é o melhor amigo do homem, sabe? Eu fiquei bem chateada com o caramelo. Com o gato você teve algum problema? Não, com o gato ainda não. Porque eu não gosto muito. Porque o gato tem muito esse negócio do místico e tudo, né? E eu afasto da minha vida tudo isso, né? Tem uma energia diferente? Tem. Ele tem... Porque assim, o gato, como... Tem uma frase da psicologia, pra vocês que são leigos, talvez que não... Tem uma música que fala assim... Nós gatos já nascemos livres. Ah, tu conhece. Porém, já nascemos pobres. Eu nunca sei. Mas enfim. O que essa frase quer dizer? Nada. Porque é do Cats, da Broadway. Quer dizer uma coisa que extremamente... A gente não tá chegando a lugar nenhum nessa conversa. Mas eu não tenho uma opinião formada sobre gato. Vou pensar e te respondo. Tu já ouviu isso te falar da síndrome da bailarina russa? Não. Ah, tá. Tem a ver com os gatos? Não, eu também não sei. Eu tenho que pesquisar pra uma paciente e pensar... Ah, tu sabe tanta coisa. Talvez tu soubesse. Paquito, você sabe? Sobre a bailarina russa? É, eu imagino que seja alguma coisa da pessoa não conseguir parar de dançar, né? Que a bailarina russa, ela dança... Não, não. Acho que não. Não sei. Porque tem muita síndrome nova surgindo, né? Tem. Eu tenho uma especialização em novas síndromes aleatórias, né? É. Na Estácio. E aí eu... Eu pesquiso muito. Tem doenças que surgem todo dia. Por exemplo, tem a síndrome do sol, que é a síndrome que a pessoa acredita que o mundo gira em torno dela, né? Entendi. Mas que às vezes nem é tão ruim, porque é importante a pessoa se valorizar, né? E aí tem uma outra... Essa síndrome, ela pode evoluir pra síndrome do geocentrismo. Que a pessoa acredita que o mundo gira em torno dela, mas ela acredita que ela é o planeta Terra. E tudo gira em torno do planeta Terra. Entendi. Que essa é perigosa porque ela pode evoluir pra síndrome da Terra plana. E aí... Aí tem que sacrificar. Entendi. Aí a gente sacrifica a pessoa de uma maneira específica, inclusive, né? Que é empurrando da borda do planeta. Pra pessoa... Essa não tem volta, não tem o que fazer. Exato. Tem a síndrome do Rei Julian. Como que é? Sabe o Rei Julian, do Madagascar? Sei. Eu me remexo muito. Sim. É assim, a pessoa chega num lugar, ela quer se sentir o Rei Julian, tem que parar todo mundo pra olhar ela. Sabe aquela pessoa que gosta de chamar atenção? Entendi. Aquela pessoa insuportável? É uma síndrome que a gente tem, síndrome de Rei Julian. É outra que ela vem, geralmente, acompanhada com uma doença seríssima, crônica, que não tem tratamento, que é chatice, né? É. Pessoa chata não tem o que fazer. Não tem. Não tem. Isolar, né? Tem a ver com signo, essas coisas? O signo da pessoa importa? Ai, eu tô muito focada, sabe, ultimamente, nos signos de forma vegana. Como assim? Por exemplo, tu acredita que tem como uma pessoa ser vegana e ser signo de leão? Não pode? Não pode explorar os animais, né? Não pode. Paquito. Qual é o seu signo, Paquito? Eu sou de touro, cara. Ah, imagina. Nossa, é complicadíssimo isso aqui. E sabe ascendente, Paquito? Lua, não? Meu ascendente é capricórnio, minha lua é aquário. Ah, então. Ó, primeiro que é aquário, aprisiona os peixinhos, que são livres, tá? Touro. Esquece. Né? E capricórnio não tem problema, porque na verdade ninguém sabe que bicho que é capricórnio, né? Eu não sei, Paquito, tu já viu alguma ONG que resgata capricórnios de rua? Não, nunca vi. Um hambúrguer de capricórnio? Então a gente, se não tem dados científicos, se eu não conheço é porque não resiste, né? Exato. Então, mas assim, por exemplo, tu quer descontar? Escorpião, tu seria do signo de batata baroa. Batata baroa? É. Com ascendente, provavelmente, samambaia ou milho verde. É mesmo? É. Porque a gente tem que pensar nisso. A astrologia hoje tá tão em voga, né? É. Você propõe uma nova astrologia vegana? Vegana. Que não explora os animais. Sabe? Chega de explorar os animais no nosso país, gente. Chega. Isso tá terrível já. Eu posso te perguntar o teu signo? O meu? É. Ah, eu sou do signo de batata baroa também, né? Signo de batata baroa. Com a lua em capricórnio, que eu não mudei. Que legal. E a lua em yame. Yame? É. Porque assim, a gente tem muito a aprender com os vegetais, né, Vilela? Muito. Por isso que eu venho com essa proposta do yoga vegano. O que é o yoga vegano? O yoga... O yoga... O yoga... E o veganismo. É. O yoga carnívoro, que a gente chama, né? Que é o que as pessoas normalizaram. É uma grande agressão explorando os animais, né? Porque assim, é a posição do cachorro. É a postura do cavalo. A postura da águia. Aí, já no yoga vegano, a gente só trabalha com posturas do reino vegetal. Como, por exemplo, aí você pode conferir a postura da couve-flora alucinada. A gente trabalha com a postura da beterraba divorciada. Abobrinha fã de K-pop. Então, a gente transcedeu. Porque tem tanta coisa que dá pra aprender com vegetal, sabe? Por exemplo? Por exemplo, a gente trabalha a postura. Eu até não vou ensinar ela como é, mas vou explicar. Até porque quem quiser aprender tem que fazer meu curso de yoga vegano. Quer saber mais? Arrasta pra cima. Aí, que é a postura do tomate de supermercado. Aqui não é o Instagram. Aí nem tem mais lá também, né? Mas eu sou vintage, eu gosto. Ah, tá. Porque eu acho que assim, eu não posso deixar a rede social me silenciar e dizer Ah, aqui você pode fazer isso, aqui não pode. Ninguém vai me calar. Então, eu falo, sabe? Falo, clica aqui. Nem tem como clicar no YouTube, mas e daí? Quem vai me dizer, sabe? Exato, não? Não é a chuva, assim, que a gente acompanha, né? É. Porque assim, tem a postura, por exemplo, que eu falei do tomate de supermercado. Como que é? Que é aquele tomate que por cima ele é bonito, mas por baixo ele tá todo podre. Exato. E aí tu leva pra casa e descobre que acabou de comprar um tomate estragado. Só que essa postura não é sobre enganar ninguém. Não. É sim que a gente aprenda que a gente não pode mostrar pra todo mundo nossas fragilidades. Apenas pra quem nos escolhe. Aí sim a gente vai tá apto pra mostrar aquela nossa fraqueza. Nossa, isso é muito profundo. É. É muito. E outra coisa que a gente pode aprender com o tomate é se valorizar, né? Por quê? Porque ele não para de subir o preço, né? Sejamos todos tomates, então, como tomates. A gente aprende muito com os vegetais, sabe? Brócoli. O brócoli? O brócoli, ele é o primeiro que é assim. A gente aprende com o brócoli. Você consegue comer um brócoli cru? Não. Tem que cozinhar. Exato. Tem que preparar. É. Né? E ao mesmo tempo, o brócoli, uma coisa que eu sou completamente contra é pizza de brócoli. Pastel de brócoli. Por quê? Porque é acompanhamento. Nunca foi recheio. Vamos normalizar que brócoli não é recheio de nada. É ótimo, mas não me vem com... É. É pizza de brócoli. É o principal. Exatamente. Então, o que a gente aprende com o brócoli? Duas coisas. Uma é que ele só fica bom cozido. Então, a gente tem o nosso tempo. Às vezes, a gente não tá pronto pra fazer aquilo agora. E outra coisa, às vezes a gente não é o prato principal daquele momento. A gente é só o acampanhamento, só a salada. E a gente tem que entender esse nosso momento. Faz muito sentido. A nossa conexão com os vegetais é muito importante, sabe? Porque assim... Tem gente que se conecta até de um... Precisa ir pro hospital. Exatamente, né? Introduzindo vegetais ou legumes, né? E tá tudo bem. É. Às vezes rolou essa paixão, esse momento, entendeu? A gente não pode... Colocar um pipi no toba. Tá tudo bem, sabe? Não pode julgar, então? Não, porque... Se é errado ou certo. Se esse amor aconteceu. Exato. Quem que vai dizer agora, esse amor aqui é errado? Fizeram isso com Rose e Jack e olha como acabou a história. Desculpa. Né? Então vamos... Aquito, você já teve algum tipo de relacionamento com um legume? É... Eu tenho um relacionamento meio ruim com feijão e brócolis, né? Porque você não come nenhum dos dois. Não, é porque... Na real, não é ruim pra mim. É ruim pra quem tá em volta depois, né? Ah, entendi. Ah, sim. Gases, né? A gente tem que normalizar. Mas é um gás que não é fóssil. Então, acho que tudo bem. Tudo bem, né? Tudo bem. É sobre isso, às vezes, né? A nossa conexão com esses vegetais é importante. Porque assim, pensa comigo. Tá. Tu come batata. Sim. A vida inteira. Você come batata. Você nasce, cresce, se reproduz, morre comendo batata. Quando você morre, você vira adubo e alimenta essa batata. Aí eu te pergunto, é a gente que tá cultivando batata ou é a batata que tá cultivando a gente? Estaria certo o Mufasa? Esse é o grande ciclo sem fim? E talvez a batata seja o grande agricultor desse hortifruti maluco que a gente chama de vida? Nossa, isso é muito desafiador pensar sobre isso. Porque se eu sou a batata que eu como e a batata me produz, a batata somos nós e nós somos as batatas. É sobre isso. A vida é... O veganismo é sobre isso, né? Sobre esse ciclo, esse equilíbrio ambiental. Finto, né? É. O Mufasa ensinou isso pra gente muito bem, né? Quem? Mufasa. O Mufasa. O pai do Simba, né? O ciclo sem fim. Exato. Que inclusive é uma coisa erradíssima, tá? Até quero deixar o recado. Você, pai e mãe, você tem filho, né? Tenho, cinco anos. Corta a Disney dele, gente. Acabei de levar ele na Disney agora. Ah, não faz isso. Vai e Holando. Poxa, até quando a gente vai explorar os animais, sabe? O Rei Leão. É o Bambi. É. Ninguém pensou no Rei Melão, por exemplo? Uma coisa do reino vegetal? É completamente... Eles... A Disney é tão tóxica que é conhecida por ter dois cachorros, né? Como assim? O Pluto e o Pateta. E um fala. O outro não. O outro não. Um anda de pé, o outro late. É. Que diferença é essa? Aí, não contente, a Disney foi lá e comprou o quê? A Marvel. É. Ah, agora tem Homem-Formiga, Homem-Aranha, Pantera Negra. Ah, eu vi esses dias, eu falei disso numa palestra que eu tava dando uma masterclass. E a menina falou, ah, mas eu gosto mais da DC, eu gosto da Mulher-Gato. Só que assim, chega de ir dar palco pra cultura estrangeira, né? O Brasil tava muito à frente disso. A gente lançou lá atrás as heroínas do reino vegetal, né? As mulheres frutas, a mulher melancia, a mulher melão. O homem berinjela. É, a mulher samambaia, lembra? Lembro. Então, a gente tá muito à frente. Viva a cultura nacional, sabe? Verdade. Então, as pessoas simplesmente fingem que não vê alguns problemas. Que o que a gente tá passando, a gente tá enfrentando. Entendi. Eu queria até ver se tem alguma questão aí, Paquito, do pessoal aí, pra doutora Rosângela. É, surgiu uma dúvida aqui, que é sobre as religiões. Porque, por exemplo, no satanismo, as pessoas cultuam o Beuzebú, que tem uma figura de bode, né? É. E aí, a pergunta é se vegano pode ser satanista ou não. Olha aí, tá aí uma boa área de pesquisa. Eu vou ver se tem mestrado na Estácio, posso dar uma pesquisada disso? Acredito que não, tá? De bate-pronto, eu não saberia te dizer. E vocês sabem que eu não trabalho sem dados científicos. Não poderia falar uma coisa, uma bobagem, não é meu papel. Mas eu não, acho que não, assim. Eu, talvez, se fosse esse ser cultuado, se o Beuzebú fosse uma couve de bruxelas, poderia, né? Agora, eu acho que com aquela imagem de bode e tudo, poitado, gente, não acho que não. A não ser que seja um capricórnio. Aí, eu acho que tudo bem. Entendi. Que a gente segue sem saber o que é capricórnio. Entendi. É... Ó, a galera tá mandando aqui pra gente também, que ela parece muito a Cláudia Arraia, cara. Já te falaram isso? Já, inclusive, eu não acho legal. Por quê? Porque a Cláudia Arraia, né? É um... Ela explora um animal até no próprio nome. Exato. Algo que é comum entre os artistas. Mas eu tenho um parentesco com ela, sim. Tenho. Até queria... Esses dias, ela postou uma foto, a gente tava bem parecida. E eu tô super orgulhosa agora, né? Eu vou ter mais um sobrinho, uma sobrinha aí. Tô super orgulhosa. Tem a foto aí, Paquito? Tenho. Eu vou colocar aí pra vocês. Tá bom. Coloca. A gente realmente é muito parecida. É mesmo? A gente tem um certo parentesco, assim. Eu não gosto de falar pro Carlos esse negócio dele usar, dela usar... Olha só. Esse negócio dela usar... Olha lá. Dá pra aumentar aí, Paquito? Aí. Irmãs gêmeas, ó. Total. Até os looks, a gente tem o gosto bem parecido. É. Olha só. Nossa, cara, impressionante a semelhança, velho. Impressionante. E sabe o que é mais impressionante? Eu só sou parecida com ela grávida. Porque se tirar a barriga dela, eu já não pareço mais, né? Que ela tá... Ela em plena forma aí, eu já não pareço tanto. Ela ficou grávida pra parecer mais. Pra parecer. É o que o pessoal tá comentando muito, né? Entendi. E a gravidez... A gravidez dela... Vai colocar outra pessoa no mundo com o sobrenome Raia, sabe? Passar pra frente. É tão complicado, sabe? Tipo, o leão e o lobo tem dois animais no nome. Leão e lobo. Uhum. Pensa bem. O lobão. Além de escolher o nome de um animal, é um animal que faz mal pra outros animais, né? Os três porquinhos até hoje aí pedindo esmola, sem casinha pra morar. Exato. E aí, como é que fica? Esse é o Brasil que a gente tá vivendo. Assim que a gente trata. Há pouco tempo, tu não viu? Um absurdo... Wolf Maia. Wolf Maia. Ele colocando em inglês no iô. Eu tinha uma paciente que eu dei alta pra ela, que o nome dela era Rosa Carneiro. E aí, ela foi pros Estados Unidos e chamava muito de Carneiro Rosa. Imagina, tingia um bicho pra chegar num padrão estético, sabe? Exato. Se já é errado pintar o cabelo pra ganhar seguidor no TikTok, imagina pintar um animal. E essa paciente eu dispensei. E assim, a gente tem que tá vivendo... Tu falou do Wolf, né? Do lobo. Olha a vergonha que fizeram, gente. Colocaram nota de 200 reais num lobo guará. É. Já não chega a humilhação que esse animal passa todo dia, né? Porque a gente ouve falar lobo. A gente pensa no filme Crepúsculo, aquela coisa. O nosso lobo guará é um cachorro caramelo, gente. Com sequela de Covid, coitadinho. Ele é triste, é um bichinho cozidinho, assim, né? Então, é uma humilhação que eu não precisava pro animal, assim, ficar expondo foto dele toda hora. Exato. O Brasil não é um país vegano, definitivamente, né? Mas você acha que o futuro é todo mundo ser vegano um dia? Acho que sim. A gente tá caminhando pra isso? Acho que sim, tá bem próximo, viu? Porque eu já tentei, mas eu não consigo ficar sem comer uma carne, viu? Carne. Mas assim, tem carne que tu poderia comer vegana, sabe? Sério? Tipo, contra filé. Por quê? Porque ele é contra filé. Tu poderia comer tranquilamente. Ah, então eu posso ser vegano e comer carne. Depende da carne, né? Carne de contra filé, por exemplo. Tu poderia, por exemplo, não sei se tu bebe leite, que leite tem toda essa polêmica, né? É, então... Porque não pode também? Pode. Se for leite vegano, não pode. O que que é o veganismo em suma, tá? Exato. A gente não consome nada que venha do sofrimento animal. Guardo essa informação pra você. Tá. Eu consumo leite da vaca, sem sofrimento animal. Eu tenho lá em casa uma vaquinha, que é a Raíssa. A gente se adora, super amiga. É isso. É. E ela tem o Robson, que é o filho dela. E aí, sempre que o Robson vai mamar, quando ele enche a boquinha de leite, eu vou lá e faço cócegas nele. Ele começa a rir tanto que ele cospe aquele leite e eu a paro e eu posso beber, porque ele vem do sorriso, da alegria do Robson. Que coisa linda isso. E não do sofrimento. Entendeu? Então, tem tudo. Olha, imagina. Claro, tem que ver que coisa mais bonitinha. O Robson linda rindo. Ele tá tão bonitinho. Tá um pouco magro, confesso. Mas ele tá muito bonitinho. Essas vezes até dou três colheradas de chocolatado na boca e já pego no ar. Já fica um descalculinho. Então, assim, sempre tem essa opção, sabe? Não vem do sofrimento. Entendi. Poxa, eu não tinha pensado por esse lado. Assim é mais possível ser vegano pra mim. É, tipo, tem qualquer casinha, qualquer lugar que pode ter uma vaquinha. Super de boa de ter em casa, entendeu? No quarto pode ter. Óbvio. Porque as pessoas, acho que estão muito limitadas, sabe? E o veganismo tá, por exemplo, chá. Tem chá que não é vegano. Como assim? Eu tenho mestrado em chás veganos, né? Pela Estácio. E tem chá que, por exemplo, o chá de mate leão. Se mata leão, não é vegano. Entendi. E o chá tem que ser preparado com água vegana, né? Como que é água vegana? Bom, eu produzo água vegana em casa. Porque, assim, cada golinho de água que a gente bebe, a gente desabriga um peixe. Como assim? Ó. Acabou de desabrigar um lambari. Mas aí, mas o ser humano precisa de água pra viver. Mas tem opções pra gente viver em equilíbrio. Como? Porque, por exemplo, quando eu me dei conta, essa é uma teoria minha, é a minha teoria que eu defendi, né? Na minha proposição lá de mestrado. Porque, assim, a gente vai lá... Eu pensei o quê? Primeira coisa, quando eu tive essa ideia. Vou montar um lar, uma instituição, pra abrigar peixes desabrigados. Só que daí eu precisava ter um aquário que desabrigaria vários outros peixes e a gente ia entrar num loop infinito. Sim, sim. De aquário, peixe, aquário, peixe, aquário, peixe. E é um reflexo que eu tive, assim, sabe? Eu entrei num lugar, vi um peixe fora d'água, abracei ele, saí correndo pra jogar no negócio. O dono do sushi saiu correndo atrás de mim. Mas foi o meu impulso. Então, uma coisa que eu faço é eu aparo a água da calha. Porque a água que vem do céu ainda não teve contato com o peixe, né? Da calha pode, então? Da calha pode, porque ela vem do céu. E só coisas maravilhosas vêm do céu, como o sol, por exemplo, né? A lua. A chuva. A chuva. Às vezes vem com... Meteoro. É. Que às vezes é até bom, né? Depende do momento, até é bom, né? Então, ela fica com gostinho de limo? Fica, né? Mas o limo é o quê? É natureza. A gente tem que normalizar a natureza. Então, tem água que não é vegana. Tem água que causa sofrimento animal, né? A gente ouviu aquela frase, gato escaldado tem medo de água. Se ele tem medo é porque alguma coisa a água fez pra ele. Não ia ter medo à toa. Então, fica o questionamento. Entendi. E esse papo que a gente tem que beber 3 litros de água por dia? É, eu bebo de 18 a 43 litros de água vegana todo dia. E não faz mal? Ai, mal não faz, mas é uma ramejadeira, né? O dia inteiro. É isso, imagina. Não é muito confortável, né? Às vezes até... Se eu tenho uma palestra, um curso, eu coloco uma sonda, uma coisa assim. Que super dá pra resolver. Coisas práticas do dia a dia, sabe? E quando foi que te deu essa decisão? Como que você tomou essa decisão de ser vegana? De ser vegana? Eu, na verdade, eu nasci numa família vegana, né? Eu nasci, eu sou fruto de um parto vegano. Como que é um parto vegano? Igual, não normal, mas a gente fala que é vegano. Ah, entendi. É. Inclusive, a parteira nem era vegana. Ela saudaria e foi comer um hambúrguer, mas... Parto humanizado, né? E aí, assim... Desde então, a minha vida foi... Só que chegou num momento que eu vi que o veganismo... Tinha alguns momentos que não... Não era pleno, sabe? Até hoje eu vejo... Poxa, eu acho tão triste a pessoa... Ela se diz... Vegana... Aí tu vai lá no Instagram dela e ela tá lá... Seguindo o Leandro Karnal. Como que ela vai seguir alguém que tem carne até no nome? Se ela é vegana? O carnaval, então... Nem pensar. Se é pra seguir um filósofo... Segue o Clóvis de Barros, que é barro, se é terra... É um alimento nosso. Então... Eu vejo... Pequenas decisões, elas mudam o mundo. Por exemplo, tu não pode ver um vegano falando... Em expressões como... Hoje a cobra vai fumar. Vai incentivar um animal... Macaco sumir morto. Não. Vai incentivar um animal a usar uma substância tóxica. E aí eu te pergunto... Que a gente vida inteira falou que a cobra vai fumar. Alguém já parou pra pensar que a cobra não tem braço? Que alguém tem que acender esse cigarro pra ela? Exato. Quem será que é a pessoa mal o suficiente a ponto... De acender o cigarro pra fazer mal pra uma cobra? Eu tenho uma suspeita. Quem? Eu não vou acusar ninguém. Tá. É Luiz Amel. É mesmo. Eu não... Isso eu já sei... É um... Né? É uma suposição. É, uma suposição. Mas tem expressões de origem animal que a gente pode usar. Por exemplo. Tipo, ser amigo da onça. Que vai ser amigo, sabe? Uma que eu gosto muito é... O Paquito tá com a macaca. Que bom que tá. Porque assim, sabe? Tá com ela. Tá fazendo companhia. O cão chupando manga. Porque é saudável, sabe? É. Soltar a franga. Por que que essa franga tá presa? Vamos... Exato, exato. Então tem expressão com animal que a gente pode usar. Tá sendo uma aula pra gente aqui, né, Paquito? É uma coisa... São coisas que a gente nunca tinha pensado. Com certeza, cara. Eu nunca tinha pensado nessas... É. Cutucar a onça com vara curta já não é bom. Não é bom, né? E perigoso também, né? Exato. Agora, expressão amigo da onça, eu acho legal. E até porque, assim, agora todo mundo quer ser amigo da onça, né? É. Porque ela tá na novela, agora ela tá em alta. Mas não adianta que os de verdade saibam quem são os de mentira. Ela... Exato. Então, assim, essas preposições, uma coisa que eu... A gente precisa acabar. Três comportamentos. Tá. Primeiro. Primeiro. Come carne. Tá. Segundo. Os coaches. Coates. E terceiro. Usar sapatênis. E geralmente o coach usa sapatênis e come carne. Quer dizer, acabando com o coach, a gente resolve 90% aí. Eu sou muito a favor desse... Os coaches, eles são a origem da maior parte das dores do mundo. É. Dos problemas do mundo. Quando... Sabe que esses dias eu bloqueei uma pessoa só porque ela escreveu mais de sete no Instagram. Não li o que eu quero ler, mais de sete, bloqueei. Escreveu mais de sete. Marketing digital, bloqueei. Turner Punch. A pessoa comprou um copo Stanley, bloqueio na hora. Exato. Eu me irrito tanto com o copo Stanley, sabe? Porque é caro. Aí deixa o café quente por cinco horas. Mas quem que leva cinco horas pra tomar um café? Exato. O único motivo de eu, às vezes, demorar pra tomar um café é se ele estiver quente eu esperar esfriar. Só que tendo o copo Stanley demora cinco horas, sabe? Atrasa pra eu sair de casa de manhã. É horrível. E outra, quem que é esse Stanley que precisa ficar cinco horas tomando café, sabe? Vai dormir um sono, Stanley. Calma, relaxa um pouco. Então, o coach, ele precisa acabar. Urgente, assim. A gente vê... Mas você fala em extermínio mesmo? Eu acho que dá pra tentar conversar numa boa. Se não rolar, a gente não tem o que fazer, né? É matar. É. Não diria matar. Acho uma palavra forte. Acho que convidar a se retirar da terra, da vida. É mesmo? Né? Porque, assim... Uma coisa que me irrita muito dos coaches... Eu trabalho muito com a linha da psicanálise vegana também, né? E tem uma psicanalista vegana que disse uma frase muito linda que é... Tudo pode ser. Se quiser, será. Sonho sempre vem pra quem sonhar. Que a Maria da Graça falou. E a gente cresceu com isso de sonho. Eu acredito no meu sonho. E uma coisa que o coach me irrita muito é quando ele fala assim, ó... Não desista. Nunca desista. Não desista dos seus sonhos. Continue. E tem horas que a gente tem que desistir porque teu sonho é ruim, gente. Teu sonho é péssimo, sabe? Tipo, ai... Eu tô aqui, já passei dos meus 40 anos e agora eu quero ser modelo de parceira. Ela não dá, gente. Entendeu? Ai, eu vou ser patinadora artística. Não tem como. Eu vou quebrar meu pé no primeiro dia. Não desista dos seus sonhos é uma coisa extremamente tóxica. Que a gente precisa abolir. Paquito, você tem sonhos? Cara, eu já tive. Quais? Agora eu já não tenho mais. Ah, eu tinha sonho de ser famoso, de ser rico. Agora eu tô... Só tem 21 anos. Tô realizando tudo já, né? É isso aí. Próximo... Britney Spears, né? Rica, famosa, 21. Maravilhoso. Mas sabe, Paquito? Não fala isso que você não tem mais sonhos. Continue sonhando, sabe? E vai atrás deles. Porque a gente tá aí pra quebrar a cara mesmo. Então... Eu tenho uma frase muito famosa que eu gosto que é... O não você já tem. Vá atrás da humilhação. Sabe? Eu gosto também daquilo lá. Não sabendo o que era impossível, foi lá e se perdeu. Então... É sobre isso, sabe? Às vezes a gente vai quebrar a cara. Não pode ficar triste pelo que deu errado hoje. E espera. Espera. Porque amanhã tá chegando com muito mais coisa que vai dar errado. Exato. A gente tem que ter essa consciência. A positividade tóxica me incomoda bastante. Sabe? Essa coisa de... Ai, tu calma aqui. Às vezes eu não vou estar bem ainda, cara. E tá tudo bem. Agora uma coisa que o Jovem Místico invocou... Ah, os Jovem Místicos? É, mas eu nem falo deles especificamente. É porque eles espalharam um movimento de milhares de Jovem Místico que joga tarô, que não sei o quê. E tem uma dica muito legal pra eles que é... Para, né? Para, urgente. Vai largar um currículo. Porque assim... Agora invocaram no pobre do Mercúrio. Que o Mercúrio tá retrógrado. Tudo deu errado na minha vida. Gente, eu sou formado em Estrologia Vegana. Deixa o Mercúrio em paz, sabe? O planeta. É, porque... Sabe que tem isso no Mercúrio retrógrado, né? Então, o Mercúrio tem um lado que ele gira sempre, a órbita dele. Quando ele gira ao contrário, a astrologia chama de Mercúrio retrógrado. E a galera invoca que assim... Ai, minha vida tá dando tudo errado por causa do Mercúrio. Quer dizer, o Mercúrio decide fazer um walkerzinho, acabou a vida de todo mundo, sabe? Aí eles que têm que decidir pra que lado que o Mercúrio vai girar. Cadê o direito de ir vir do Mercúrio, gente? Então, assim, para de culpar o Mercúrio. E assume a responsabilidade. Que, na verdade, tu tem quase 30 anos, não faz nada da vida, vai trabalhar e... Para de tatuar estrela no ombro. A pessoa que tatua estrela no ombro já tá erradíssima, né? Por quê? Sabe aquela estrelinha no ombro? Sei. Não, porque já deu. 2002, aquilo chega, né, gente? Nossa, tem estrela pra caramba. É. Então, assim, jovem místico. Deu. Deu. Deixa o Mercúrio em paz, sabe? Deixa ele em paz. E o que se alimenta de luz? Então, eu não acho legal, porque com o preço que tá a luz, a pessoa vai acabar gastando mais do que comer notebook todo dia, é mais fácil. E às vezes é a luz do sol, né? Sabe que eu tenho um hábito muito legal, que é aplaudir o sol. É mesmo? De manhã? Todo dia, seis horas da manhã, eu tô lá. Aplaudindo? Aplaudindo o sol. Eu faço isso há tanto tempo que eu acho que se eu não for lá, o sol nem nasce. Pra ver a importância que eu tenho no ecossistema. É pra você? Te faz bem isso? Me faz muito bem, porque uma que a gente quer se conectar mais com a natureza e também indico muito pra quem tem insônia, que é uma coisa que tu pode fazer, né? Às seis da manhã ali. E eu aplaudo o sol mesmo quando tá chovendo. É mesmo? Porque eu tenho que entender o tempo do sol. A timidez solar é uma coisa que ninguém fala, sabe? Como assim? Às vezes ele não tá afim. Ele tá lá. Tá, hoje eu não vou aparecer. Hoje eu tô buracochosinho. Hoje eu não vou aparecer. Aí eu vou impor a minha vontade. Então, eu até fiz uma especialização em corpos celestres introvertidos. Pra entender que o sol às vezes ele não quer aparecer. Ao contrário da lua, né? Que a lua às vezes durante o dia ela tá lá. É. Aparece. Por quê? Porque ela é intrometida. Ela, quando ela não aparece, ela diz que ela não aparece. Ela diz que ela tá nova. É. Né? E traiu a Joelma, que é o pior que a gente pode... Então, assim... O sol, esse negócio de se alimentar de sol, tem duas dicas, né? Vai com calma e use filtro solar. Que o Pedro Bial já nos ensinou há muito tempo, né? E eu não ficaria embaixo do sol duas horas sem protetor solar. Não me parece uma boa ideia. Tá. E o que você disse pras pessoas que ainda são carnívoras e não conhecem o veganismo? Eu acho que se arrisque. É? Comece devagar. Sabe? Não precisa comer uma coisa super elaborada. Come um miojo de frango, por exemplo. Por quê? Porque é vegano. Miojo de frango é vegano? Ai, querido, o que menos tem no miojo de frango é frango, né? Ah. O único mal que você vai fazer é pro seu rim, mas daí é com o seu corpo, é com você. Então, começa com isso, com essas coisas. Come um hot pocket. Nunca passou uma carne ali perto. Esfirra de... Esfirra do Habibis de... É, não quero impossibilitar uma possível publi nem pra mim nem pra ti. Que eu quero deixar isso em aberto, né? Mas tem objetos que a gente sabe que estão longe de ter origem animal, né? Entendi. Aquele queijo pasteurizado, sabe? Aquele de... Não tem como relacionar aquilo com uma vaquinha. Aquilo não. Aquilo é... Químico. Chernobyl, né? É. Ele é um AVC na bisnaga. Então, a gente tem que ter essa... Começa devagar. Começa com pequenas atitudes que vão mudar o seu dia. E tem filmes, músicas, alguma coisa que vocês inspiram a gente? Eu, por exemplo, tenho um trabalho que... Por exemplo, tem música que não é vegana, né? Qual? Ah, tipo... Gatinha Manhosa. As do Bonde do Tigrão. Nenhuma. Tá. E tem muitas artistas veganas, assim, né? Mas uma que eu gosto muito é a Gretchen, que dá essa mensagem pra gente de Gretchen Dão. Que ela que trouxe esse conceito. Ah, é? Era Gretchen Dão, aí a etimologia foi virando gratidão, né? A gente trouxe isso dela. Olha que bacana. E o que é o gratiluz? É a mistura da gratidão com a luz. Que a gente tem que emanar, que a gente emana. Eu nunca tinha parado. E gratinada. O que é gratinada? É o contrário de gratitudo. Então, por exemplo, pra Cris Flores, gratitudo. Pra Luiz Amel, gratinada. Entendeu? Entendi. Eu quero ver se pega isso aí, se viraliza, né? Lene, gratitudo, pro Paquito, gratinada. Então, porque assim, a gente pode usar em qualquer momento, né? E gratinada também é uma baita dica de vários pratos veganos, né? Uma dica de prato vegano também muito boa é sopa de letrinhas vegana e ecologicamente correta. Como assim? É uma sopa que, inclusive, ajuda na reciclagem. Que ela vai água, sal e jornal. Uma sopa de letrinhas maravilhosa. Ah, as letrinhas vêm do jornal. Vêm do jornal, aham. Tá. Aí, se tu quiser muito sentir aquele gostinho de sangue, pega a página de crime, que dá aquele gostinho de carne, entendeu? E cuida do que tu vai absorver. Porque tu vai inserir aquela notícia no teu corpo. E aquilo... E essa energia. O que a gente vai fazer com ela, entendeu? Você tem uma sensibilidade pra energia? A energia daqui... Depende, sabe? É porque eu tenho a lua em gêmeos. Isso quer dizer o quê? Tem dias que eu tô mais rutinha. Tem dias que eu tô mais raquel. Ah, tá. E hoje eu tô uma gêmea que não... Não tem muito. Mas eu sinto aqui uma energia boa, né? Um pouco... Negativa, vindo aqui do... Paquito. Tu já fez terapia, Paquito. Ah, eu fui uma vez. E aí, quem saiu chorando foi a psicóloga. Então, eu... Tá. Deixa eu te perguntar uma coisa. Se um cachorro te cheira, ele deita de barriga pra cima ou rosna? Ah, eu acho que geralmente ele deita de barriga pra cima, cara. Tá, bom. Bom sinal. Por um acaso, Paquito, você já avistou um camundongu armadeiro? Não. Que bom, porque esse animal não existe. Eu te internaria na hora. Não teria o que fazer a partir disso, né? Seria alucinação mesmo. Bom saber. E eu vou indicar pro Paquito, porque às vezes eu gostei muito do visual dele. Você viu o visual? Gostei bastante. É o bigode. Mas tem um look muito legal que eu tô propondo. Eu vou até te deixar depois uma amostra, tá, Paquito? Tá bom. Que é um look que eu trago que é muito legal. Uma blusinha. Que é bom pros dias mais friozinhos, assim. Que a gente põe a mãozinha, assim. E a gente coloca lá atrás. É amarradinha, toda com fivelinha. Paquito, coisa mais legal vai ficar você. Tem que usar. Então, super indico. Tá bom. Vai ter um pessoal ali, sai ele na rua que vai ter um pessoal com essa blusinha pra ti. Estão todos de branquinho, dentro do carro. Entra, pode confiar que tá tudo certo. Ah, legal. Tem um rapaz com a zarabatana, mas ele é super nosso amigo. Tá bom, Paquito? Então tá bom. Querido. Obrigado. E aquela história, né? Tem a música brasileira. Eu gosto muito de um trecho que é o cancioneiro brasileiro popular. É incrível, né, Vilela? Eu gosto daquela música que fala... Vai se tratar, garotas. Porque a gente tem que se tratar, sabe? A grande verdade é que ninguém tem que aguentar a loucura de ninguém, né? Sabe aquela história? Ai, eu tenho gênio forte. Será? Será que tu não é só chato? Porque às vezes a gente tem que pensar nisso, né? Tem pessoa maluca, né? Tem, muito, né? O que mais tem? Não aqui, né? Não aqui, não aqui. Nem deveria se chamar um podcast. Deveria se chamar o Convenção Anual do Lecrim Dourado, né? Porque aqui todo mundo super sensato. Mas tem, todo mundo tem algum probleminha, né? Alguma coisa. E a gente tem que se tratar, né? Porque esses dias eu tava tratando uma paciente e eu vi que não tinha mais o que fazer pra ela, assim. Que tava na hora de dar alta, né? Algo que eu não fiz, porque o meu IPTU tinha subido bem naquele mês. Aí você, ai, acho que agora não é um... Não é a hora. Aí, porque eu tenho que pensar em mim também, né? Então, eu ficava apenas concordando com ela, com o meu celular escondido no caderninho, assistindo vídeo de criança indiana construindo casinha no mato, sabe? Sim, sim. Um dia, deu 40 minutos de consulta, eu tava vendo um vídeo de urso panda, uma manda na mamadeira. Quando eu me dei conta, eu já tava num site chinês doando leite ninho pros pandas. Quer dizer, porque a mulher falando e eu, assim, tudo bem. Porque ela era chata. Não tem. A mulher era tão chata, Vilela. Tão chata. Não faz ideia. Chata. Os testemunhos de Jeová pulavam a casa dela pra não ter que conversar com ela. Ela era insuportável. Então, eu vou conversar com a pessoa? Não. Não. Inclusive, deixar uma dica, tá? Pra quem quiser marcar comigo uma consulta, eu vou estar com a minha agenda aberta. A partir de novembro de 2027. Se você não for internado até lá, se você não matar alguém que for preso, eu vou te atender com o maior prazer. Só 27? É, minha agenda tá lotadíssima, né? Pô, que bom. Agora com shows e tudo, aí a agenda fica, já acabei de passar por São Paulo, né? Com os shows, agora, quem quiser que eu enferme a agenda, tem o link lá na bio, né? E aí, mas as consultas, eu também trabalhei anos em escolas públicas, agora tô largando, né? Tratei e curei o trauma de várias crianças. Beleza. É, de outras não, de outras apenas eu concordava, dava muito trabalho e dizia, ah, sim, a tia entende. Tipo, nem entendia nada. Mas daria muito trabalho e a gente ganha pouco, então eu fingia que tava tudo certo. Mas que bom que algumas crianças você tratou... Algumas, sim, sim, algumas. Por exemplo, criança que eu via que era filho de coach. Não tem o que fazer, gente. O que eu vou dizer pra essa criança? Vou dizer pra ela, ah, a tia quer te apresentar uma biografia muito legal. Olha só, a Suzane von Richthofen. Dá pra criança ler e tentar entender o que ela pode fazer com aquilo futuramente com o pai dela, coach, né? Entendi. Porque é complicado, a gente encontra muita coisa nas escolas, assim, sabe? Esses traumas terríveis, assim. Eu tratei uma paciente que a mãe dela tinha a síndrome de He-Man. Como que é? A síndrome do Adam. É aquela pessoa que ela não sai de casa sem o pet dela. Lembra o He-Man que tava sempre com o gato guerreiro, o pacato? É essa pessoa. E a mãe dela era enlouquecida, tava sempre com os animais e tal. E essa síndrome acontece muito nas classes mais abastadas, tá? Os mais ricos. É, porque tem um cachorro que vai na classe mais baixa e tem 18. Nem tem como levar no shopping, né? Então, acontece muito. É raro, mas acontece muito. E essa... Minha paciente levou o animal dela num supermercado. Um pincher, né? E o cachorro fugiu. Assim. Foi extremamente... Tu não faz ideia o trabalho que me deu pra curar esse psicológico extremamente abalado do cachorro, assim. Porque ele não queria estar lá. A dona também não... Enfim. São coisas que a gente vai encontrando dia após dia, sabe? A gente tem... Tem que lidar com isso nas escolas públicas. Por isso, às vezes, eu só dizia pra pessoa... Ai, dá um chá pra essa criança. Um chá? É, porque ainda vai e não sabe. Quando a gente tá se sentindo mal, dá um chá. Ah, mas toma uma facada. Chá, dá chá pra ela. Entendi. Porque... E chá pra criança é bem perigoso, sabe? Por quê? Esses dias eu receitei pra uma paciente um chá de rejuvenescimento, né? Facial. Ela tava se sentindo... Eu trabalho com harmonização facial vegana, né? Harmonização facial vegana? Eu não ouvi falar isso. Ela é mais barata, né? É ecologicamente correta e quase não dá resultado. Então, é ótima porque a pessoa não fica com aquela cara de quem não tem cara, né? Que agora todo mundo tem a mesma cara. Só que ela não é indicada, por exemplo, a gente não pode aplicar em pé de galinha. Por quê? Porque é vegano. É. Mas, por exemplo, pra pele de maracujá, pra massa do rosto, isso tudo a gente pode explicar. E eu fiz essa minha paciente e depois, assim, sabe? Não deu resultado nenhum, que como eu disse, não dá resultado. Sim. Mas ela queria rejuvenescer, então eu indiquei pra ela um chá que rejuvenesce a pessoa em 10 anos. É mesmo? 10 anos mais do... 10 anos. Só que o problema é que a filha dela tomou, né? A menina tinha 10 anos e sumiu. Olha o perigo. Então, o chá é coisa séria, sabe? Fala nisso, eu acho que eu vou me retirar. Tá. Porque eu tenho que atender. Tá bom. Paquito. Tá paquito? Eu não sei se eu atendo ou se eu vou direto pra internação. Eu vou tentar. Tá bom. Obrigado, doutora. Obrigado. Eu vou me retirar. A gente vai lendo alguns comentários. Muito obrigado pela presença. Eu tenho três palavras pra você. Tá. Gratidão. Gratiluz. Gratitude. Eu soube que tu vai estar em Porto Alegre. A gente vai se ver lá também, né? A gente vai se ver lá. Gratidão, hein, querido? Gratidão. Beijo, queridão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Paquito, como que tá o chat aí? Ó, a galera tá mandando algumas perguntas aqui, mas eu acho que como a gente tá tentando aprender sobre o veganismo, a gente podia tentar fazer um exercício aqui pra ver se a gente consegue responder, né? Porque a doutora já sabe que tá tentando ensinar a gente. Vamos ver se a gente aprendeu mesmo o que é o veganismo. Tá, então vamos lá. Então, o pessoal do chat aqui perguntou se o vegano pode ir no show do jacaré banguela. Não, a gente aprendeu aqui que não. É, eu acho que não, né? Claro que não. Porque o jacaré, e ainda por cima, é um jacaré que provavelmente foi maltratado, né? Tá sem os dentes. Tá sem os dentes e a gente ainda tá tirando sarro dele, né? Chamando de banguela e não de deficiente ortodôntico, né? Exato. Faz muito sentido. Então, é meio complicado. E aí também perguntaram sobre o filme Free Willy, se é um filme que os veganos podem assistir ou não. E aí a gente tem uma contradição, porque é um filme que fala sobre a liberdade da baleia, né? Só que metade, quase na verdade 80% do filme, ela passa presa e sendo transportada fora da água. E também tem uma questão de que foi gravado com a baleia. De verdade. E aí, alguém perguntou se a Willy queria estar ali gravando, deram um salário digno pra ela. Então, essa aí a gente, acho que não tem muito como a gente saber, porque a gente precisa pesquisar mais sobre as condições, se tem um sindicato das baleias de Hollywood e tudo mais, né? E aí, deixa eu tentar achar mais alguma aqui. Não, mas o índio tá chegando já também, né? É, ele acabou de me mandar uma mensagem aqui. Ele tá ali na portaria já. Vamos mais uma, porque ele já tá chegando. A gente já fala com ele, então. Beleza. E aí, perguntaram também se tem algum gênero de música que os veganos não poderiam ouvir. E aí, vou tentar achar algum específico que a galera mandou aqui. Acho que a doutora poderia responder melhor pra gente. Ela já falou de algumas músicas que estão erradas, né? Ela falou um pouco, né? É. Mas eles queriam saber se tinha algum gênero específico ou alguma coisa assim. Tá bom. E aí, bom, agora a gente... Vamos então... Agora com o índio bem, né? É, ele já tá chegando aí. Já tá chegando aí. Eu vou... Já traz ele pra cá. Fechou. Ó, o índio. O índio chegou. Com licença. Entra, chega aí. Tem problema em tomar no copo que a doutora tava bebendo? Deve ser água vegana, né? É, água vegana. Ela exigiu aí pra gente. Tudo bem, Vila Léo? Tudo bom? Certo aí? Muito obrigado pelo convite, cara. Obrigadão. Tava onde? Tava por aí? Tava por aí. Sai por aí. Tá por aí. Vem pra São Paulo. Tava tomo pra marcar faz tempo aí. Ainda bem que deu certo. Pois é, coisa boa, né? E cara, não é zoeira. Se eu abrir o meu aplicativo do YouTube agora, tu tá nas minhas primeiras páginas. Eu assisto pra caramba. Assisto pra caramba. Aham. De crime eu assisti todos. Cara, como eu adoro os episódios de crime. Eu adoro também, cara. Tô marcando mais um aí, né? Adoro. Eu assisti o que foi o cara que escreveu o livro e o delegado do... Sim, o Ulisses. Mas foi demais, cara. O delegado vai voltar, né? Exatamente. Já marcou? Dá pra voltar aí. Ainda não. Era o Lenny que tava vendo. Ele tava com um problema na agenda aí, mas vai vir. Porque eu fico escutando. Você fica em casa e fica escutando. E cara, eu gosto demais. De crime é muito bom, né? E os detalhes são absurdos, né? É surreal, né? E a gente pega uns negócios que a gente não imagina, né? Tipo... Teve outro, acho que foi a galera da Suzane lá, que falando que primeiro limpa o banheiro, porque não sei o quê. Os detalhes que a gente não imagina. Os caras têm uma rotina muito massa, né? É verdade, é verdade. Luminó. Os caras falam uns termos. Sim, porque a gente sabe o que a gente vê no C.A.S.I., né? Mas daí é vida real. Exato. Mas eu assisto demais, cara. Eu assisto muito mesmo. Legal. E cara, você trouxe meu presente inútil aí? Trouxe, cara. Trouxe. Aqui é o presente da doutora. Doutora Rosângela, eu trouxe pra ti. Você é paciente dela? Sou. Há anos. Eu acho que não estava fazendo muito efeito, mas eu sigo, né? Cara, isso aqui é uma... A flanela, porque eu sei que tu gosta de óculos. Sim, óculos. E ela tem uma função que é o seguinte. Ela é feita pra não embaçar o óculos quando tu tá de máscara. E funciona? Não. Eu comprei ela no auge da pandemia porque era um conflito, né? A gente tava sempre... E aí eu mandei fazer um óculos nessa época, daí a menina da loja... Você acreditou? A menina da loja falou, ó, isso aqui, ó, 60 reais. 60 reais é uma flanela, mas não, mas ela é... Que? 60 reais essa flanela? Enganaram muito, velho. Isso aqui é tecnologia de ponta. E ela vinha, agora não, né? Mas ela vinha dentro de um saquinho que era meio úmido, tinha uma substânciazinha nela, assim. Sei. E nunca funcionou. Então eu achei que por bem que... Pô, legal. Aí tá... Se tem um presente inútil, isso aqui, cara. Uma flanela de óculos, mas pode... Tem uma utilidade que é em Pateópolis. Exato. E aí? Comediante fazendo show pra caramba? Sim, cara. Nessa retomada de shows, né? Eu fiquei dois anos trabalhando em casa pra caramba, né? Gravando vídeo. Ah, é? Na pandemia, assim, né? Pra você foi bom pra produzir tudo? Cara, eu fui totalmente do contra, pra mim foi muito bom. Pra gente também, cara. Pra mim foi bom. E, meu, eu tava em 2019, eu passei numa... Eu tava fazendo faculdade, eu passei numa bolsa de estudos pra morar seis meses em Lisboa. Ah, é? E aí, meu visto atrasou, cara. Era pro meu visto ter chegado em... Fevereiro de 2020 pra eu embarcar e fazer o semestre lá. Pra estudante, sim. Ah, tá. Pra estudante, sim. Não é nem visto pra ficar, é pra... Pra estudar. E eu acho que é três meses que tu pode ficar sem visto, como eu ia ficar um semestre todo. Enfim, tinha que ter essa documentação. E aí, atrasou, cara. E ainda bem que atrasou, porque eu ia estar lá e eu ia desembarcar, assim, no auge. Quando a Europa tava naquele negócio de ficar seis meses sem aula, trancado no Airbnb, ia ser um caos, assim. Exato, exato. E aí, foi meio decepcionante. Tipo, aquele ano que tava se desenhando e tal. E aí, eu fui meio... Só que decepcionado. Não deu pra ir pra Europa porque atrasou, mas eu ia no segundo semestre. Eu tinha essa possibilidade. E a gente... Eu trabalhava, na época, muito com evento corporativo. E aí, meu amigo... A gente começou a lotar agenda. Eu e o Maikinho lotamos a nossa agenda de eventos. E a gente fez um evento na quinta e aí, na outra segunda, desmarcar. Tipo, 20 eventos por mês foi começar a desmarcar, desmarcar, desmarcar. Que desespero. Que era a pandemia, assim. E aí, a gente conseguiu ter uma reação rápida, assim, de... Eu sempre fui muito metido com o negócio de fazer tudo que é da área de produção multimídia. Sempre fui artista, não tinha grana pra pagar, então eu sei fazer site, eu sei fazer foto, eu sei fazer... Edita, tudo. Eu sei fazer tudo. E aí, eu disse, cara, vamos fazer uma plataforma pra fazer evento corporativo online, porque as pessoas vão trabalhar home office, então cada um pode ir assistindo. E eu meio que programei um negócio meio... Meia boca, mas arrancamos. E trabalhamos muito 2020, 2021 com isso e ao mesmo tempo ganhei muito tempo, né, pra fazer meus vídeos e tal. Então pra mim, no fim das contas, foi positivo. Mas aí, os personagens você já fazia? Conta a tua história, cara. Você começa como na carreira de comediante? Cara, eu venho de uma família de músicos, assim. Cinco irmãos músicos e aí eu era o cara engraçadão. Assim, cara, que... A minha família é muito engraçada. É mesmo? A minha família é muito engraçada. Ah, meus irmãos... Imagina, são oito irmãos. O quê? Oito irmãos. Cinco homens e três mulheres. Meus tios, né, os caras, tipo, eu chegava e contava estourar que chegou na minha avó e assustou a minha avó. Sabe? Então a minha família tem essa coisa de ser engraçada, de se reunir pra rir. Entendi. A gente é assim. Então, e eu lembro, cara, eu e o meu irmão, imediatamente mais velho que eu, a gente era criança e a gente matava a fita cassete dos meus irmãos porque eles eram músicos e na época pra você aprender a tocar uma música você tinha que esperar ela tocar na rádio e gravar. Claro. Então eles tinham fitas que tinham... E a gente matava as fitas porque a gente gravava em cima. Porra! Brincadeira, entrevista, paródia. Mas você fazia ou sem querer? Não, não. A gente fazia porque a gente queria gravar um negócio, entendeu? A gente já tinha uma ânsia de produzir um conteúdo, assim. Então a gente gravava entrevista. Mas assim, eu tinha, sei lá, sete, ele tinha doze. Tá. E a gente sempre... Então eu sempre fui muito louco com isso, assim, cara. E ao mesmo tempo muito fodido, assim. Não tinha grana pra ter câmera, pra ter não sei o que. Então... E aí eu comecei a escrever blog, na era dos blogs, assim, que era uma forma barata de ter, né? Então tipo, aquele tinha ocioso, né? Aqueles agregadores que tu postava e tu conseguia uma certa audiência, né? E eu comecei a gostar. Começou assim, com texto, então? Fazendo meme? Com texto. Isso, meme, texto. E aí... Algumas coisas davam certo, né? Porque tinha esses agregadores, então às vezes tu acabava na capa, tu tinha um baita engajamento, que era um baita engajamento, né? Tipo, dez mil acessos, era um baita engajamento. Na época ali do Não Salvo, sabe? Daqueles... Jacarebanguela, Não Salvo. Isso, é. Galo Frito, aquelas coisas assim. Então, eu comecei aí. E aí, cara, acho que foi 2011, e eu contava histórias, eu imitava as pessoas. A gente tocava em banda de baile, viajava muito, rodava muito. Então a gente via muita gente, imitava, não sei o quê. E aí um dia apareceu lá, 2011, é uma propaganda na TV do Faustão, falando, ah, estou, seleciono as pessoas para quem chega lá amanhã na RBS, que é a filhada da Globo Lange, Porto Alegre, né? Esteja lá para fazer seu teste, blá 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 blá. E aí eu fui, mas assim, a minha cunhada falou, ah, vai, tu tem várias histórias, mas imagina, eu não tinha a menor noção do que ia acontecer, de quanto tempo eu devia ficar, de como fazer uma piada. Eu fui falar as asneiras que eu falava, assim, né? E aí eu lembro que o cara falou, imagina, uma galera que já fazia, não sei o quê, e um cara que chegou, ah, eu vou contar as histórias que eu conto para os meus amigos. Não tem nem como, né? Mas eu acho que o intuito do quadro era meio esse, porque falava na TV, vai lá, então. Eu não era o único pessoa aleatória, com certeza, naquele dia, né? Mas o cara falou, ah, cara, se tu quer ser, tu tem que estudar, tu tem que fazer alguma coisa. Só que, cara, eu sempre fui muito sem grana e sempre aprendi que a arte era um negócio que eu podia viver disso. E aí eu, na maior cara dura, eu cheguei em casa, como eu falei, mexi em Photoshop, não sei o quê, e peguei uma foto minha como músico, que era com microfone, assim, e fiz um flyer. Índio, vem, contrate para o seu evento, show de stand-up. E achei que era, vai, é isso, né? Agora é assim que você começa uma carreira. E aí sim, cara, aí eu comecei a ver, aí a gente passou por aquela fase de, ah, o cara faz essa piada, se eu mudar um pouquinho ninguém vai ver, porque é, não sabia de nada, né? Aí eu comecei a fazer show nos amigos, assim, aí comecei a achar grupo de Facebook, aí descobri que tinha pessoas fazendo em Porto Alegre, e tal, eu brinco assim que eu sou da segunda geração de Porto Alegre, né? Depois do, do Nando, dessa galera que começou antes, eu vim depois deles, assim, eles já estavam, o Nando já tinha feito humor na caneca nessa época, então o Nando já era, já tinha uma carreira, assim, e já tinha uma galera em Porto Alegre fazendo. E aí eu comecei, cara, com stand-up, e como eu sou músico, eu comecei a fazer stand-up com música e tal, e aí em seguida eu comecei a ter interesse por fazer personagem, só que eu sou meio psicopata, assim, se eu vou fazer alguma coisa, eu quero saber como que faz tudo, assim, eu começo a me aprofundar. E aí eu fui estudar teatro pra poder fazer, assim, sabe, eu não sou um ator que, ator, tipo, eu não sei se eu faria um papel de uma coisa que não tem nada a ver com o que eu escrevo, entendeu? Eu aprendi a atuar o suficiente pra fazer minhas, as minhas criações ali. E aí eu lembro que eu tava aqui escrevendo um texto, sabe, tem uma coisa que é muito comum, assim, acho que quem começa stand-up, né, quando a galera tá imatura, assim, quer fazer coisa pra chocar, né, é, um negócio polemicão, e aí eu comecei a fazer um texto de Jesus, cara, e eu era cabeludão, eu já fui cabeludão um dia, não tinha essa carência toda de cabelo, e barbudo, daí eu tive o estado, mas por que eu não faço eu ou personagem, né, em vez de falar em terceira pessoa? E eu fiz isso, e olha como eu, até hoje uma das marcas do meu trabalho, assim, que é um negócio family friendly e tal, e na época eu não queria isso, eu queria ser, ah, malvadão. Causar uma ruptura. É normal, né, acho que todo mundo passa pra essa fase, né, e aí, cara, o meu show foi tão disruptivo, não sei o que, que eu comecei a, os caras começaram a me chamar pra fazer show em igreja evangélica. O quê? Porque era uma mensagem quase cristã, o meu negócio do Jesus, Ah, você não zoava então? Eu jurava que tava zoando, e isso que eu sempre tive, não adianta porque isso tá intrínseco, né, a assinatura no texto tá, claro, tava menos apurada, mas tá desde sempre, né? Mas você fala com o quê, por exemplo? Era tipo um Jesus que não entendia as coisas, tipo assim, ah, tipo, ah, ele era Jesus da internet, o nome dele, ele falava tipo assim, gente, eu não entendia como que a vida funcionava, né, atualmente, então no fim das contas tinha uma mensagem, umas coisas tipo assim, ah, na outra vez eu tinha, sei lá, eu tenho 30 mil seguidores no Twitter, da outra vez eu tinha 12, um me traiu, e eu ao mesmo tempo, mercenário como eu sempre fui, falei, ah, mas eu tenho uma oportunidade de cachê aqui, vamos viver isso aí, e aí foi isso, cara. Começou a fazer em igreja, então? Fiz algumas apresentações de igreja, aí fazia bar, no comedy acabava funcionando também, não tinha comedy no sul, mas nos bares que tinham show de comédia funcionava, e aí eu comecei a fazer personagem, cara, e aí, meio capenga assim, né, aí, tem um episódio da minha vida assim, que eu digo, que é muito baseado, eu gosto muito do Alto da Compadecida, né, quando a Nossa Senhora fala assim, a esperteza é a arma do pobre, sabe, que tu não pode julgar o que a pessoa fez por necessidade, e aí tem um momento, uma passagem assim, que eu vim pro Rio, tipo, só na, tipo, consegui um amigo meu que era, trabalha na, na companhia aérea, e me deu a passagem stand-by, e meu outro amigo pagou, não sei o que, cara, zero reais assim, pra ir pro Rio, porque tava rolando U-Pix, lembra do U-Pix? Era tipo, acho que era Comic Con hoje, né, era muito, e cara, era o ano que o Porta dos Fundos tava ganhando o prêmio pela primeira vez, mas o que é Porta dos Fundos? E os caras, né, já tavam fazendo cinema na internet, assim, e aí eu fui pra esse evento, a gente foi, veio pro Rio, eu tinha um podcast na época que a gente fazia, só áudio, e remoto, né, com galera de todo o Brasil, assim, a gente grava pelo Skype, assim, mas era aquelas coisas, tipo, o nosso humor era, tipo, ah, vamos pegar a live de alguém, vamos ficar incomodando, live no Twitch Can, na época, né, que era no Twitter, e aí, cara, eu vim pra esse evento, e aí eu pensei, cara, vou levar a roupa de Jesus, e a gente foi pro evento, e eu fui de Jesus, e aí, obviamente, quando tu entra num evento, vestido de Jesus, as pessoas querem tirar foto contigo, né, as pessoas começaram a tirar foto comigo, e tinha muito, tipo, Felipe Neto, a galera que ia tirar foto com todo mundo, né, e tinha lá um repórter, cara, a Dana Maria Braga, um loiro, acho que até hoje ele faz reportagem, só que na época a TV era muito tiozona com a internet, era tipo muito, os jovens famosos da internet, e ninguém sabia realmente o que tava acontecendo, e aí esse maluco viu eu tirando foto com as pessoas, e perguntou pro meu amigo assim, quem é esse aí, ele é famoso? Aí meu amigo falou, ele é o Jesus da internet, cara, todo mundo conhece ele, aí ele, ah, não posso tirar uma, posso entrevistar ele, daí meu amigo falou, cara, deixa ele tirar foto com os fãs primeiro, e aí depois você pode entrevistar, aí meu amigo falou assim, cara, tu vai dar entrevista pra Ana Maria Braga, aí eu, bora lá, daí eu dei entrevista, jurando por Deus, que tinha um vídeo meu estouradíssimo, assim, não é, depois que o meu vídeo viralizou, não sei o que, nossa cara, eu dei essa entrevista, e aí na hora passa um jovem, assim, um adolescente, daí o repórter pergunta assim, tu conhece ele? Pergunta pro cara, tu conhece ele? Tipo, sabe como o cara é famoso? E o cara fala, claro, é Jesus sim, óbvio que o cara conhecia, era Jesus, e cara, e aí essa matéria realmente passou, porque na época ninguém fazia ideia, que era internet, né, essa matéria passou, e aí, eu comecei a botar a logo do Mais Você no meu flyer, tipo assim, a Indie Vem, Mais Você, Globo, não sei o que, sabe aquelas tosqueiras que, todo mundo fez, né, só que eu fiz, a galera fazia porque ia no humor na caneca, eu fiz porque eu participei, fake, e aí cara, eu comecei, isso, apesar da mentira, foi o que me deu um up pra conseguir fazer um showzinho, corporativo, coisa assim, pra começar a melhorar um pouco a minha condição financeira, que era sempre jogando muito contra, sabe, e aí, e aí nesse dia, aconteceu umas coisas surreal, assim, tipo, ah, lembro, tinha o canal La Fênix, que era bombadíssimo, acho que tem até hoje o La Fênix, na época eles estavam no hypezão muito alto, meio jackass, né, isso, daí eles iam tacar fogo no Rodolfo lá e tal, e aí tinham várias pessoas, tipo assim, Bruno Mota, Cauê Moura, Huawei, uma galera, e eu no meio, porque faltou alguém pra participar, ah, pega esse cara vestido de Jesus, e tinha só os caras estourados, e eu, aí o Cid do Não Salvo ganhou os prêmios, e não foi receber, aí o símbolo do Não Salvo era Jesus, né, e aí eu recebi no lugar dele, então eu consegui um certo hypezinho com esse evento, eu consegui na época, cara, em 2011, eu tinha 25 mil curtidas no Facebook, isso era muita coisa no Facebook, então eu comecei a, eu vivi essa mentira uns meses, assim, e fazendo show, fazendo show, meio mal, né, fazendo show no interior, você fazia o que? Já era piada própria, era personagem? aí já eram umas piadas próximas, próprias, só que eu, cara, eu acho que a minha maior qualidade como artista é que eu sou corajoso, se tu fala assim, ah, tem um trabalho pra ti, mas tem que tocar flauta, eu vou pensar, quantos dias eu tenho pra aprender a tocar flauta? Sério mesmo? Cara, eu sou muito corajoso, eu tenho, sabe o sim do palhaço, aquele eu tenho de fato, vou tentar fazer, não te garanto nada, e aí, desliga o ar aí, por favor, tá bombando aí, aí eu fui, comecei a fazer, daí o que eu fazia? Eu fazia o show de stand-up, e eu fazia o stand-up, e depois o Jesus, junto assim, aí meio que convidava alguém, cada besteira assim, pode sair do palco com o microfone, e aí Jesus, tu vai entrar ou não, porque eu trocava de roupa, e aí o que eu vendia? Os bar não queriam colocar, bar do interior, porque ninguém sabia o que era comédia, o cara vestido de Jesus, daí eu falava assim, olha só, eu te vendo uma hora de show de comédia, e uma hora e meia de violão e voz, pelo preço de um show só, daí eu ia fazer meu violãozinho e voz, e aí, mas nem se rolê, de dormir em rodoviária, fazendo umas coisas. Tá falando, né, que você fez lá com a gente. Eu fiz o meu primeiro Open São Paulo, foi no Ao Vivo, em 2012, cara. E ficou esperando a rodoviária, o ônibus? O que acontece, eu vim, e eu, novamente, a minha história é muito pontuada, não tinha zero centavos, assim, e tinha um amigo meu que morava em Piracaia, o Rafael Piracaia, inclusive, que é o mesmo amigo que mentiu pro cara da Ana Maria Braga, que eu era famoso. E aí, ele me falou, meu, vem pra São Paulo tentar, só que tu fica aqui em casa. Meu, só que, muito inexperiente, tipo assim, ah, fico na casa dele em Piracaia, beleza, acho que Piracaia é muito longe, tipo, não tem como, ou então, eu tinha duas opções, ou eu voltava no último ano pra Piracaia, e não adiantava nada de vir pra São Paulo, porque não ia dar pra fazer show nenhum, ou eu fazia o show aqui, não tinha onde dormir. Putz. Então, eu dormi algumas noites no terminal Tietê ali, cara, umas três ou quatro noites. Caramba, velho. E aí, eu lembro que pra voltar pra casa, eu tinha um show lá, em Porto Alegre, e eu saí de Piracaia super cedo, e só que deu um acidente na marginal, assim, trancou, travou, tudo. E foi a primeira vez que eu aprendi que tem a hora de decolar, e a hora de embarque. Eu não tava ligado nisso aí, né? Sei lá, a segunda vez que eu voei na vida, eu não sabia, né? E aí, eu comecei a entrar num loucura, cara. Porque você tava achando que a hora de embarque era a hora de decolar? Não, eu tava achando que eu tinha até a hora de decolar pra entrar, então eu já tava atrasado, tipo assim, o embarque era 7h10 e já era 8h25, aí eu pensei, não, vai decolar 8h30, então dá tempo. E aí, eu cheguei lá e, sabe aquele desespero? E eu lembro que, cara, o valor não era caro, assim, era tipo 60 reais pra remarcar, aí eu tive que ligar pra casa, pra minha irmã pagar lá, pro telefone. Então, era sempre um negócio muito difícil, sabe? E esse show em São Paulo foi legal no ao vivo, cara, porque eu sempre tive uma vantagem, acho que sobre a galera que começa na comédia, que eu não tinha medo de palco, eu era músico, então eu ia pegar o microfone e isso aí, esse obstáculo eu não tive que vencer. Então, eu comecei a acertar uma piadinha ou outra, eu tinha o artifício de tocar um violãozinho, daí eu fazia uma paródia e tal, tipo, brincar, desde que eu sou criança eu brinco de fazer paródia com meu irmão, então, eu conseguia fazer isso, então eu consegui já arrancar umas risadas em pouco tempo. E aí eu vim pra São Paulo dizendo, não, agora estourei, né? Eu vou pra São Paulo, a galera vai ver e dizer, meu, que o contrato da Globo tá assim, né? E aí eu vim pra São Paulo e tomei um choque, E eu falei, não, peraí, porque aqui o mercado, o show era muito mais maduro, o público era muito mais maduro, não ria das bobagens que eu falava lá. Então, foi legal pra me botar no eixo um pouco, assim, pra dizer, não, peraí, amigão. Porque o Sul tem um delay, assim, né? O Rio Grande do Sul, as coisas levam cinco anos depois que acontece em São Paulo pra acontecer no Sul, então a gente tá sempre lidando com esse delay, assim. E foi uma experiência legal, assim, dormir na rodoviária não foi tão legal, mas pra me colocar no eixo um pouco. Mas até então você tava vendo já disso? Vivendo desse show? Cara, eu nunca tive, a minha carteira de trabalho era zerada, nunca tive, eu sempre fui artista. É mesmo? Eu não lembro da minha vida, antes de ter um instrumento, assim, antes de querer ser artista, assim. Tipo, sempre, sempre, sempre. Porque eu sou irmão mais novo, né? Então meus irmãos mais velhos já eram músicos quando eu comecei a entender a vida, assim. E aí, claro, eu trabalhei de garçom, trabalhei de vendedor, trabalhei, aí uma coisa que eu me virei muito tempo é por esse negócio, eu aprendi a fazer arte, aprendi a fazer, editar vídeo, então isso eu conseguia me virar legal. Então pra mim tudo era difícil, eu moro até hoje lá, em Cachorinha, que não é bem Porto Alegre, é região metropolitana, 20 minutos de Porto Alegre. E aí o que acontece? Até eu sair pra fazer um open era caro, eu só vou gastar um ônibus, eu não tinha dinheiro do ônibus, então eu tinha que achar um jeito de me monetizar, entendeu? Então tinha o open lá, mas às vezes tinha o bar de um conhecido que eu conseguia furar e entrar e fazer o show só eu por 50 reais, pra mim era os 50 reais. Então... eu sempre fui meio cara de pau, acho que por isso que eu consegui... Tipo, ah, eu fazia show, eu não sabia que tinha que ter um tempo pra fazer um show solo, ninguém me explicou isso, eu não li isso, eu fui lá e falei, cara, eu posso fazer o show, quanto tempo tu faz, quanto tempo tu quer que eu faça? É assim? E eu fui fazer, e aí depois que eu já tava um tempo, daí eu descobri que daí conheci a galera lá do sul, que eu já tava fazendo, na época já tinha o Donato, já fazia lá, o Rafa Campos, o próprio Nando, né, mas aí o Nando já era, a gente já não tinha acesso ao Nando, eu fui conhecer o Nando depois e tal, porque a gente já não morava mais lá, então eu fui fazendo, aprendi fazendo errado, assim. Entendi. Eu era na época, cara, eu fui músico muito tempo de boate, de cabaré, e foi quando começou a dar uma melhorada na grana, assim, porque a gente tocava muito fluxo lá, e aí eu pensei, olha que maravilhosa minha ideia, eu tenho um palco, tenho oito mulheres peladas aqui, oito mulheres peladas aqui. A cabaré é puteiro? Puteiro, aham. Ah tá, falou cabaré. ela só a gente fala, cabaré é boate e cabaré lá, é esse nome de puteiro. Aí eu pensava, tem oito mulheres peladas aqui, oito mulheres peladas aqui, por que não fazer stand-up no palco, no meio delas? Olha que ideia incrível. Incrível, né? E não sei por que não deu certo, foi alguma coisa da realidade. Mas aí depois, cara, eu descobri um negócio seguinte, tinha um gap entre a na casa, na época, tinha um negócio muito forte ainda, tipo de revista sexy, isso aí era muito difundido. Então a casa trazia a striptease da sexy do mês, não sei o que, umas artistas, strippers consagradas e tal. Então os strippers tinham cenário, entre um stripper e o outro tinham uns cinco minutinhos que o palco ficava vazio e apagava tudo pra trocar o cenário. Tá. Então nesse tempo aí, e aí meio que eu fiquei, não sei lá, pouco tempo mesmo, uns dois meses como mestre de cerimônia dos stripteases, assim. Caramba. E aí isso me ensinou muito, cara, porque daí eu conseguia fazer a galera rir, só que daí falando baixaria só, né, por causa do ambiente. Mas tipo assim, só a interação com a plateia, conversando com a plateia, puta, puta escola, cara. Isso me ensinou muito, e aí por isso que eu falo assim... E o pessoal te pagava com puta ou dinheiro? Não, cara, a gente ganhava grana. É mesmo? Cara, tu não faz ideia, desculpa aí pessoal, mas eu vou denunciar, viu, da máfia que rola, não na máfia, não, mas assim, de todo o esquema que rola pra tirar dinheiro de quem vai no cabaré. Tipo assim, ah, eu quero pagar as gurias, a gente era amigo das gurias, as gurias já botavam a pirária, paga um whisky pros músicos, eles são meus amigos e tal. É mesmo? Aí o garçom levava pra gente whisky no copo, guaraná no copo de whisky com gelo, e no final da noite dava o dinheiro do whisky pra gente. Por que eu quero tomar whisky? Eu quero ganhar um dinheiro. Exato, você quer ganhar um dinheiro. Então a guria, ah, eu adoro tal música, eles vão tocar pra mim, aí tu dá um dinheiro pra ele, botava dinheiro no tênis, a gente tem tudo, um grande rolê pra ganhar uma grana da galera. Então ali, ali a coisa já era melhor, entendeu? Entendi. Mas aí me deu muita corrida assim, cara, aprender a, imagina fazer interação no meio de um puteiro, que acabou de ser uma mulher pelada do palco. É o tipo de coisa que eu tinha muito amor de estar começando e me falam, meu, vou fazer. Meu Deus, cara, não faz isso, por que tu faria isso? Ainda acabou de tirar a roupa com vocês. É, mas rolava, cara. Depois a galera começou a rir, eu aprendi pra caralho, imagina, né? Imagina fazer stand-up em um puteiro assim. Mas e você já, desde cara, você foi índio bem? Cara, sim, porque eu já era músico, eu já usava esse nome, né? Por quê? Por causa do cabelão? Era, na verdade, na adolescência, a galera chegou, não é nem que eu, eu era índio bem, mas é que a gente matava muita aula pra ficar tocando violão na rua. Não sei se aqui em São Paulo tem, mas lá em Porto Alegre é muito comum os indígenas ficarem na rua tocando charango, assim e tal. A galera que é, é população de rua mesmo, às vezes, mas são indígenas, que ficam tocando charango ali e tal, não sei o quê. E aí eles ficam sentados no chão e eles falavam que a galera com cabelo comprido sentado no chão, é, os índios, não sei o quê. E aí depois foi uma coisa, eu até falo, não é nem um apelido, foi uma coisa meio fabricada, assim, que a gente tinha essa banda de baile e aí começou a trabalhar com a gente um produtor lá e eu tocava teclado, tocava acordeon e lá no sul o acordeon tem um lugar especial, assim, né? Então o acordeonista ele fica na frente do palco, então eu era dessa, não era um músico que ficava no fundo, assim, o acordeon tem um lugar especial lá no sul, né? E aí o produtor falou, caramba, olha só, tem uma cantora super bonita, o cantor é bonito, não sei o quê, tá faltando uma figura exótica, tipo, já que tu é feio, não é uma... E aí ele deu a ideia de usar trancinhas, eu usava trancinha que nem aqueles indígenas americanos e tal, e depois evoluiu para isso e o brinquinho de pena e tal, e aí eu comecei a usar isso. Uma época eu até usei meu nome de batismo, que é Moisés, eu parei de usar, só que daí foi quando me chamaram para fazer o que a gente chega lá de verdade, deles que me chamaram, e aí me ligaram e disseram, ah, é o Indie Band, todo o cadastro da Globo, aquele cadastro que a gente faz lá, era Indie Band, disse, não, agora foi. Agora tem como mudar. É, por algum motivo entrei numas que tipo assim, ah, Moisés é judeu, aí a tradição do judeu na comédia, nada a ver, na real, né? É? Nada a ver, mas é. E você foi fazer isso com quem chegou lá? Fiz, eu fiz em 2015. Como que foi? Cara, foi bem legal, e aí que a gente, a primeira coisa que a gente não pode fazer nunca em concurso de comédia é participar com o Paulo Vieira, né? Tudo que ele for participar, a gente não deve entrar nunca. Ele tava nessa? Tava, mas ganhou, né? Mas foi legal, porque eu tinha o personagem Jesus e tinha o personagem mendigo, que era super escrotão, assim, o personagem e tal. E aí a menina falou assim, ah, personagem é mais fácil de passar, porque menos gente faz, né? Então eles queriam mais pessoas e eu transformei esse mendigo num mendigo queridão, gente boa, que é coach de mendigo, que é o Zé Mundícia. Um personagem que eu faço pouco hoje, porque ele não engaja muito na internet, porque ele não tem identificação do dia a dia, assim. No palco é super bom, porque tu entra na história dele, mas num vídeo todo dia de rotina de mendigo, e chega uma hora que esgota o assunto dele, né? Mas... E foi super bom, cara. Foi até a final, foi... Ah, é? Foi demais por, cara... Quem que foi na final? Você e o Paulo Vieira? Eu, o Paulo Vieira, o Léo Castro... Tá. E a Bruna Campelo. Pô. O Morgado saiu uma etapa antes, mas a galera... Foi incrível, cara. Eu lembro de muita sensação, tipo assim, meu, vou me xingar. Vou me xingar. Sabe, tipo assim, porque eu fui a primeira vez fazer o teste no Projac, tinha umas duas horas, e o cara falou, pode andar para o Projac, olhar as novelas, tipo assim, será que eu posso andar aqui mesmo? Será que... Aí eles ainda falaram, se tiver silêncio no estúdio, não entra, porque daí silêncio é porque estão gravando, né? Mas senão tu pode não entrar no estúdio do ladinho, mas olhar de longe, assim, nos pavilhões do Projac, né? E aí depois eu só ia em São Paulo, que o Faustão era gravado lá, né? Ou então ia para o Rio ensaiar com a galera da comédia, depois gravava. Mas, cara, foi a primeira experiência que eu tive, assim, de tipo, meu, os caras vão me pegar no aeroporto. Hotel, quatro estrelas, tudo pago. E, cara, foi incrível, né? Pô. Do nível... Tipo, e foi muito do nada, assim, eu era o azarão, porque ninguém me conhecia. todo mundo já conhecia, Paulo Veira já tinha ganhado prêmio Multishow de humor, a Bruna tinha feito prêmio, o Léo já tinha feito prêmio, o Léo fazia Ponta no Zorra. Aí, tipo assim, eu estava... Era o azarão, né? E foi incrível, cara, foi muito massa. E foi legal porque o grande legado do... que eu falo, o grande legado que eu trouxe do Faustão é porque, tipo, esse personagem eu criei para lá e eu tinha uns sete minutos de texto que eu apresentei para eles. Teve que criar mais. E ao longo... Só que eu criei mais com, tipo, seis pessoas muito foda de roteiro da equipe deles, entendeu? Ah, é? Então, o meu texto saiu de lá que era um texto... Tipo, eu chegava com oito minutos para essa etapa, eu pensei... Para começar que quando eu escrevia, eu já fazia uma força tarefa entre os amigos lá do Rio Grande do Sul, meus amigos humoristas, a galera precisa escrever um texto, ajuda de vocês. A galera me ajudava demais, assim. Aí, chegava aqui com oito minutos e a galera transformava em quatro, tipo, sem perder uma piada. Entendi. Cara, uma equipe foda, assim. Era o Alexandre Regis, o Leandro Muniz, o Diego Molina, uma galera... O Nani, cartunista, que foi assim. Todo mundo dessa equipe. Ah, é? O Nani também. Queria o núcleo de humor do Faustão, né? E aí, cara, então, tipo, eu fiquei com 15 minutos com uma direção e roteirização de uma galera foda, assim, sabe? Então, eu digo assim, meu prêmio foi quanto eu pagaria um trabalho desse, sabe? Então... E agora, novamente, eu fiz o Faustão agora em 2020, agora na Band, o Mochila. E, novamente, eu já tinha texto que eu fiz a personagem de Marlene lá. Mas agora não era mais concurso ainda, era? Era concurso. Ah, é? Voltou? Mas era que meio que... Pra quem assistiu o RuPaul's Drag Race, lá tem o All Stars, que é onde vem só os que já marcaram e tal. Entendi. Não que tivesse essa ideia de já marcaram, né? Não era isso. Mas lá a gente sabe, nessa edição, eles não são julgados por nada ruim. Entendi. Os julgados só falam coisas positivas. Era essa a pegada do programa. E foi demais também. E a mesma coisa, eu tinha já texto desse personagem, bastante, assim. Faço muito. Mas saí com uma direção... Mas nesse do Faustão, você foi com qual personagem? Fui com a Marlene, com a Tia Marlene, que é mais a cara da plateia do Faustão, do público do Faustão, né? Que é uma... Então, aí foi uma experiência super legal também. E o concurso, a equipe que tava no Faustão era muito legal. Tava o Victor Amar. Mas a Rosângela, não seria legal fazer? Cara, é porque assim, eu sou muito de resolver. Eu acho que assim, eu sempre tive um negócio de eu sou operário, cara. Então, Vilela, o que que tu quer pro show lá? Ah, tá. Ah, eu acho que o show é isso. Quem precisa, é. Então, eu mandei pra eles eu de cara limpa, eu de cara limpa com violão, eu com a Rosângela, eu com a Marlene, eu com a Nair. Eles acharam no Marlene. Ah, é? Vamos, Marlene. Mas, cara, até julho desse ano, julho de 2012, a Marlene era o meu principal personagem. Sério? Era a Marlene que vende ingresso, era a Marlene que... Como que é a Marlene? Ela é uma senhora que é extremamente mal-humorada, rancorosa. É aquelas... Ela fala com a voz de fumante, né? Ela fuma. Não fuma mais, né? Mas é a voz de fumante. E assim, ela é um personagem muito legal. Ela fala que ela é soldado do caos, né? Então, ela gosta de ver o barraco dos vizinhos. Ela é somelê de barraco. Ela tem todo esse... É coach de fofoca. E é um personagem super legal, assim. E ela que... Cara, a minha página tinha... Quando eu comecei a postar vídeo no início da pandemia, eu postava um vídeo e dava 100 visualizações, 150 visualizações. Quando eu fiz a Marlene a primeira vez num bar, como teste, o primeiro vídeo dela deu 1.300. Mesmo no número baixo, já era um indicativo, assim. Total. E aí, na pandemia, eu postei um vídeo que era Marlene na quarentena. Um vídeo de um minuto e meio. Em uma semana, esse vídeo bateu 2.300.000 no Face. E eu comecei a ganhar muito seguidor no Face. E aí... É Marlene, né? Aí comecei a fazer Marlene, Marlene, Marlene. Comecei a monetizar o Face, aí o jogo começou a virar. Tipo, eu joguei uma grana pra fazer meus vídeos, eu pago um editor, já tudo começa a clarear. Só que começou a ficar chato a Marlene falando sozinha. Vlog todo dia? Internamente um vlog? Daí, cara, eu fui contratado pra fazer um vídeo lá pra uma empresa, um provedor de internet. E eles queriam que eu fizesse o pai, a mãe e o filho, né? E eu peguei umas roupas que eu tinha lá, não sei o quê, e botei pra fazer a mãe. Aí a menina que trabalhava comigo na época, aí eu falei pra ela, olha aqui, eu não tô com uma cara de Rosângela. Porque eu tenho, não tem essa coisa? Eu faço muito isso, tu olha a pessoa, tu fala, tu é totalmente Rogério, cara, se tu não fosse Rogério, tu ia ser no máximo Alexandre. Parece aí, o João, ele tem cara de João. Zero João, zero João. Lucas total, muito Lucas, ou David. Cauê, David também. Que cara de Cauê. Total, Cauê com K. que tem isso, a pessoa tem cara, né? Eu botei, e eu, meu, a imagem dela foi tão forte pra mim, porque eu sou muito planejado, tipo, a Marlene eu planejei seis meses até saber como que ela ia ser. Ah, é? Eu sei o signo dos personagens, eu sei o background do passado deles e tal. Talvez nunca apareça, mas eu sei como isso reage na vida deles pra frente, né? Faz muita diferença isso. Total. E aí, e a Rosângela eu botei e disse, caramba, tô com cara de Rosângela. E aí, eu sabia que aquela aparência dela tinha uma coisa mais calma, mais zen. E Rosângela é o nome de uma professora minha da quinta série, que a gente botava fogo na sala, continuava assim, sabe? Fazia o que queria, ela tava... E aí, então, essa coisa me remeteu muito. Daí, por que que ela é zen? Ela é sensata, ela é centrada, ela é psicóloga. E aí, eu comecei a rolar, e eu fiz um vlog da Rosângela e a galera gostou. E eu pensei, porra, agora o negócio é o seguinte, a Marlene fazer chamada de vídeo com a Rosângela, porque a Marlene tá se tratando na terapia. E, cara, também, esse vídeo, o primeiro que eu postei, tipo, na época o meu engajamento era no Instagram, era bem baixo, o meu engajamento era maior no Face, mas, tipo, geralmente eu tinha, sei lá, quatro mil visualizações no Instagram, que ele deu trinta. Porra. Aí, tipo, eu comecei a ver, não, então é legal esse negócio de ter outros personagens. Exato. E eu comecei Marlene, Marlene Rosângela, Marlene Rosângela, e aí comecei a sentir falta de uma amiga fiel pra Marlene, porque a Rosângela tem um negócio de hierarquia, né? Ela é a doutora, que é a amiga deprimida da Marlene, que é aquela amiga que fala com a voz triste, né? Ela tem uma voz triste. E aí, cara, daí começou a surgir a amiga rica, aí começou a surgir o suposto pretendente da Marlene, e agora eu faço isso, eu faço os vídeos, e aí, por exemplo, eu começo a inserir um personagem sem ele aparecer. Como assim? Tipo, a Marlene sempre tava lá conversando com a Nair, e aí ela falava, o Claudio, porque o Claudio é tal coisa. Ah, porque o Claudio... E eu vou desenhando o perfil. Daí a galera começou a criar uma fanfic nos comentários que o Claudio era um possível namorado da Marlene, ou pretendente, que tem coisa. E eu comecei a meio que alimentar isso sem dar muita atenção, e aí tipo, quando eu comecei a fazer o Claudio no vídeo, a galera já conhecia o Claudio. Entendi. E aí eu começo a fazer isso agora, eu vou falando, tem outros personagens que estão no casulo, assim, e eu vou falando deles eventualmente, porque às vezes eu falo e a galera caga. São todos do mesmo universo, então. Todos do mesmo universo. E meio que a galera caga às vezes, né? Eu falo do personagem, mas ninguém comentou. Então, vai pra lá. E aí em junho desse ano, cara, eu postei um vídeo da Rosângela, que por algum motivo no Instagram viralizou. Qual foi? Que é o que ela explica do Yoga Vegana, um recorte do podcast do Guri de Uruguaiana lá, né? E eu acho que o negócio daquele vídeo, que a gente fica tentando pensar por que ele viraliza, né? Acho que pra mim, a chave dele é porque ele não se aguenta e começa a rir e eu não me aguento e começo a rir. Acho que é essa... Porque tipo, ah, é legal, é engraçado, mas não é... Ai, meu Deus, que genial. Enfim. E aí, cara, virou todo jogo porque o ano passado quando o Facebook virou meta, o meu engajamento no Facebook começou a cair, tem esse negócio de entrega. É, exato. E aí começou a crescer o meu engajamento no TikTok. Eu disse, ah, então eu vou postar TikTok e vou forçar no YouTube porque o YouTube tá crescendo devagarinho, mas, né, vai indo. E aí virou o jogo completamente. Aí tipo, a minha principal personagem que era a Marlene virou Rosângela, que... A Marlene que vende ingressos, a Marlene que fazia tudo, né, pra show. Aí minha principal rede social passou o seu Instagram de uma hora pra outra. Então, e aí, tipo, como eu falei, eu sou muito ligado, assim, muito de trabalhar naquilo. Tipo, ah, virou esse vídeo, então eu vou gravar mais e não sei o que. E tá dando certo, assim, mas é muito dinâmico, né? Exato. Não tava nada planejado. Kito, você pode mandar uma pergunta e fazer um xixizão rápido aí? Mano, com certeza. Rapidão. o Fábio tinha perguntado aqui aonde que surgiu o apelido Índio Bem, mas isso aí você já respondeu. Já contamos. E aí, tem uma pergunta da Ana aqui, que é qual foi a situação mais bizarra que já aconteceu em um show seu? Tanto show de violão, voz, música ou de stand-up? Ah, mais bizarra, cara? Teve várias, tá? Mas eu vou contar uma aqui que é do... Eu fui fazer um show uma vez, e aí tinha um cara que era meu produtor na época, o Alexandre, e eu passei 90... Todo tempo antes de entrar no palco, dizendo pra ele, morre, Alexandre, morre, morre, morre. Eu te odeio com todas as minhas forças. Cara, era um lugar que ele vendeu o cachê fechado, eu pensei, opa, cachê fechado. Era um bar, mas era tipo um bar desses de boteco mesmo, de tiozão tomar cachaça. E tinha três bêbados, não tinha palco, e eu fiz o show inteiro e tudo que eu falava, o bebê do aplaudia. Porque ele entendeu a lógica do aplauso, então eu dizia, opa, daí eu tava lá no... Cara, foi uma coisa, não sei se foi bizarra, mas foi... Foi uma coisa que foi me matando ao longo desses 60 minutos que foi esse show. Não foi uma sensação muito boa. Talvez não seja bizarro, mas foi horrível. Tem mais uma aqui? Perrengue de show? É. Putz, deve ter coisa pra cá. Um show que era só com uns três bêbados e eu falava, é, não, então, falando em... Eles aplaudiam absolutamente tudo que eu falava. Zoando, né? Muito louco. Zoando. E era cachê fechado. Fiz até o final. Mas o pior, acho que de bêbado, é quando a galera tá cagando pra você, né? Um evento que a galera tá bebendo, conversando. durante muito... Eu fiz muito evento cooperativo, assim, muito, muito, muito. Eu faço ainda. Eu faço, mas, cara, eu sempre vou com cagaço. Fala, putz, pode ser o pior show da minha vida. Hoje em dia, eu não tô mais com cagaço, cara, porque eu já tô tão calejado que se eu sei que é frio, eu não vou. Pode acontecer. Pode acontecer, né? Que uma hora... Ou então se eu... Ou se eu vejo, eu cobro lá em cima, que daí o seu voo vai valer a pena, entendeu? Mas, cara, durante muito tempo, eu consegui ser o cara. Eu vou fazer, então vocês ficam aí, dia 30 vai cair meu pix. Eu fazia de boa. Mas aí, acho que eu fiz tanto isso que chegou uma hora que não dá mais. Entendi. Não dá mais. Porque, nossa, uma vez, uma festa, imagina, 200 pessoas, 300 bombas de chope e não tem cadeira. Não, não, eles vão te assistir. Tipo, a galera passa o dia inteiro numa convenção de vendedores daquelas reuniões, solta 300 pessoas com bomba de chope pra conversar com os amigos e te larga no palco. Ih, já aconteceu de empresa, show de empresa, comemoração de 500 dias sem acidentes. Os caras rezaram o Pai Nosso e faziam um minuto de silêncio pelo Orlando antes do show. O quê? Sim, porque era 500 dias sem acidente. Só que o último acidente foi a morte do Orlando. Ele achou que era um baita momento de fazer um minuto de silêncio, lembrar que eles ficaram vendo o corpo do Orlando até... Coisa horrível, cara. E agora com vocês, fez um show de comédia. E a pior coisa que pode acontecer é show assim com personagem. Por quê? Porque é muito mais ridículo. Pensa bem, se tu tá assim, tu vai estar lá, agora tu te maquiou, tu te trocou. Cara, tu tem uma obrigação muito maior de ser engraçado. E esse dia era isso, eu tava de personagem. Porque às vezes eu fiz muito show de empresa que às vezes tinha que dar um recado de não sei o quê, recado de educação financeira. É, bota algum resumo no meio do texto, beleza. Se eu tô assim, de cara limpa, primeiro que eu tenho o violão, que daí eu começo a tocar violão e azar de vocês, vou dar um recado. Só que de personagem ferrou, cara. Eu tenho que ser engraçado. Tipo, tu te maquiou, tu botou peruca e tu vai me apresentar isso. Ai, cara. Então de personagem é muito pior. Entendi. Fala, Paquitos. Ó, vamos lá. O pessoal perguntou aqui também de onde você tira a inspiração pros seus personagens. Nossa, que pergunta de capricho, né? É, é. A próxima é quem você levaria pro Meio Desert. É, cara. Que perguntinha. Antes de perguntarem isso... Não pergunta mais esse tipo de pergunta, tá proibido aqui pra caras. Tá bom, tá bom. Antes de perguntarem quem eu levaria pro Meio Desert, eu já vou responder. Qual? O Barry Grylls. Puta, é mesmo? Caralho, é o cara. É genial, né? Genial. Genial. Minha esposa, não. Não, o Barry Grylls, cara. Não, o Barry Grylls. Minha esposa vai dividir a água comigo. Não, ele vai tirar a água do cocô do elefante. É, ele te salva e tu vai encontrar a tua esposa e ter tudo certo. Barry Grylls, galera. Cara, é uma coisa quase... Eu adoro ver gente. Adoro ficar olhando como a pessoa se mexe, como a pessoa... E eu tenho a memória de elefante, eu lembro de tudo. É mesmo? Então, às vezes, eu escuto uma história e fica lá, guardada. Uma história que aconteceu na vida de alguém, uma história... E eu tenho meus amigos que até falam, às vezes, eu tô num restaurante que ela fala, para, para, tá desconfortável. Se tem alguém conversando em outra mesa... Você presta atenção? Cara, eu sei toda a história e o que eu não sei, eu imagino. Eu tenho esse problema também de, às vezes, prestar atenção na conversa. Cara, muito. Me desconecta total. E aí, eu... Eu crio tudo, assim. Tipo... Daí, o casal tá meio que afastado. Eles são casais que não estão muito legais, não sei o quê. E a gente sempre é certa, né? Porque não tem como confirmar, então, eu tô sempre certíssimo. E, cara, é... Isso é... Eu sou muito viciado nisso. Real. Hoje, eu já falei para os meninos, a gente tava chegando em São Paulo, eu tava dizendo para eles eu adoro o centro histórico das cidades. O caos, assim, sabe? Adoro. Claro, não para morar, mas andar e ver as pessoas. Ah, é muito legal, cara. Cara, e eu realmente eu sou fascinado por histórias. Às vezes, eu escuto umas histórias que, tipo, não parece que aquilo aconteceu na vida de uma pessoa. E eu guardo ela. No momento, eu vou lançar ou escuto uma pessoa falando alguma coisa, uma pessoa falando uma... E eu falo que meus personagens não são exatamente criações, cara. Eles são muito mais para imitações de arquétipos, sabe? Não é a imitação de uma pessoa, é a imitação de pessoas que a gente vê todo dia, de não sei o quê. Então, é muito nas pessoas. Porque meus vídeos as pessoas comentam assim, ah, eu conheço uma pessoa igual a Marlene, conheço uma pessoa igual a Anaíra, tenho uma amiga que é igual... Porque eu não acredito... Eu acredito muito naquela teoria que fala que tem poucos tipos de pessoas, né? E as pessoas vão se repetindo os arquétipos, né? Um set, sei lá, um nove. E, meu, é muito real isso, assim. São umas subdivisões desses arquétipos, né? Então, as pessoas se identificam, acho, por isso. É real, assim, né? Total, total. Fala, Paquito, tem uma pergunta boa ou só essas bostas aí? É, perguntaram também se você tem algum filho preferido dos seus personagens aí. Outra pergunta bosta. Outra pergunta... Não, cara, tem dois que eu gosto... Eu gosto de todos, assim. Mas o meu... Eu tenho dois alter-egos, assim. Que é a Rosângela e a Marlene. É mesmo? Cara, eu sou completamente calmo, de boa. Eu sou muito tranquilão, assim. Quem me fala... Você me pergunta qual é a coisa que tu mais gosta de fazer? Conversar com pessoas que falam baixo. Conversar com pessoas que gritam inferno, né? Então, assim, uma somba... Ir numa festa com som alto, inferno. Imagina ele e um ninja conversando, então. Nossa, um querendo matar o outro. Adoro gente falar baixo. Agora, a gente estava no hotel ali, o Maikinho, meu colega de palco que faz o show Causa de Família comigo, que a gente também foi meu sócio nessa época do negócio de palestras online. Sim, sim. E que a gente criou toda uma ligação, assim. Tipo, a personagem dele é sobrinha da minha, a outra é a paciente da Rosane. Então, a gente criou toda uma história. E ele é muito agitado e fala muito alto. E às vezes ele me faz 14 perguntas ao mesmo tempo. Eu digo, assim, não vai ter como. Você tem que te acalmar. Calma, calma. E agora que a gente está falando, a gente está no quarto do lado dele e ouvindo o grito dele mandando áudio para alguém. Ele está só mandando áudio. Ele está só mandando áudio. Então, assim, eu sou muito calmo. Eu me canso com gente assim. Dá um cansaço, né? Eu sou muito Rosane. Cara, eu adoro, assim, acordar cedo, tomar banho, fazer barba, fazer umas coisas com calma, final do dia ir para a academia. Porque eu tenho toda a minha rotina que eu imagino. E se, por algum motivo, eu imaginei, na minha cabeça, que eu ia estar indo no mercado lá pelas 10 da manhã para comprar sei lá, whatever, e aí alguém fala assim, não, cara, eu tenho uma reunião lá. Tu não lembra? Acabou com o meu dia. Acabou com a minha vida, cara. Então, eu sou um pouco Rosane nesse sentido de... E Marlene? Porque, cara, é muito bom fazer comentário maldoso das pessoas, né? Não vai dizer que não é. Claro que é. Cara, eu sempre falo assim, e é muito real, eu sou muito parecido com a Marlene nesse ponto. É muito bom fazer fofoca. Mas não é fofoca, tipo, ah, é uma fofoca para destruir a carreira. Não, é tipo, ah, fala mal do Paquito se ele nem está sabendo. Só comentar. Tanto que a Marlene, nesse sentido de falar mal dos outros e fofoca é muito parecida comigo, assim. Tem uma piada da Marlene que ela fala assim que tu não precisa inventar uma fofoca. Que o jeito que tu fala já cria uma fofoca. Como assim? Tipo assim, tu fala assim, o Paquito... Onde é que tu mora, Paquito? Eu moro em Pirituba, cara. O Paquito mora em... O Paquito está morando em Pirituba. Certo. Essa é a frase, né? Essa é a frase. É verdade. Agora, se tu falar, sabe o Paquito? Está morando em Pirituba. Tu criou uma maldade e não tinha. Virou uma maldade? Nossa, cara! A Marlene que ensina isso, como criar uma fofoca. Ai, é verdade! Cara, ele é tipo assim, não aconteceu nada, mas tu criou toda uma história, um caos que não existe. Então, cara, isso é muito bom. Cara, isso é muito bom. O Lene, cara. O Lene vai fazer dread. Você viu, cara? O Lene não veio trabalhar hoje? Não. Sabe o Lene? Não veio trabalhar hoje? Olha, tem toda uma maldade que não existia. É verdade, tem uma maldade, cara. Puta, é verdade. Então, nesse ponto, cara, eu tenho que assumir. Tem até um vídeo da Rosângela que é hábitos tóxicos que amamos. Sim. É fofoca. Todo mundo gosta de fofoca, não tem como não. Todo mundo gosta. Então, eu gosto de ter comentários maldosos. Mas, claro, que não prejudica a pessoa. Porque o Lene vai ficar sabendo. O ruim é a pessoa ficar sabendo. É o problema. Então, eu sou um pouco parecido, sim, cara, com meus personagens. Acho que meus loteregos são assim, a Marlene e a Rosângela. Quantos personagens até agora? Cara, atualmente, são sete que eu faço. E tem uns na gaveta, assim, que eu já ando lançando nos assuntos pra ver... Eu quero muito lançar uma personagem. Começa com o visual, com a voz, ou com o escrito? Então, geralmente, começa mais pela personalidade. Aí vem a voz. Eu, tipo, essa... Eu tô desenhando agora uma que eu quero que seja muito, muito velha. E aí... Você não tem voz ainda? Não tem muito a voz, mas eu já sei que ela é muito, muito velha. Que ela vai se chamar a Dona Kathleen, que ela é a primeira Kathleen do Brasil. Kathleen velha? É que não tem Kathleen velha. É, imagina. É uma dos orgulhos dela, que ela foi a primeira Kathleen do Brasil. É a Kathleen Teresinha. Tá. Aí... E que ela é meio libidinosa, porque é uma coisa que eu não exploro nos meus personagens, assim. Então, ela vai ter uma certa maldadezinha de dar em cima de um, de não sei o que, não sei o que. Aí eu já sei isso. Com base nisso, eu sei que ela vai... Então, o que eu imagino sabendo isso? O visual dela, ela é uma velhinha, mas também não é uma velhinha, é vovozinha. Ela tem que ter um cabelo branco, mas um pouco descolado. Porque se ela tem esse negócio de querer pegar um, pegar outro, ela também não é uma vovó. Pode pintar o cabelo. É, então, né? Se for um cabelo brancão, mas tem que ser aquela tia descolada. É. Porque ela é velhinha, mas ela é descolada. E aí eu começo a desenhar isso. E aí, tipo, como que é a voz dessa pessoa? Mas como eu te disse, depende do personagem, tem motivação, né? A Nair, por exemplo, que é essa personagem triste, eu falei com uma pessoa que tinha uma voz triste. Como que é a voz dela? Não, a voz da Nair é assim. Ela sempre fala assim, tô triste. Sempre acaba pra baixo. Mas mesmo quando tá falando coisa boa? Mesmo, ela fala, tô muito feliz. Ganhou a loteria. Tô radiante. A Nair é assim, ela fala triste. E eu falei com uma pessoa que era triste, cara. Assim? Esse é a caricatura, né? Claro, claro. Mas a pessoa era triste. Eu falei, que genial a pessoa ser triste. Eu falei, porque a Marlene é agitada, é a mil, ela tinha que ter uma amiga triste. E eu tenho uma tia, tinha uma tia, faleceu. Tia Nair. E ela não era uma pessoa, triste, mas tudo de errado, de ruim, sempre acontecia com ela. A minha mãe dizia uma frase que era maravilhosa, que a minha mãe falava assim, quando a Nair morrer vai ter goteira no caixão. Porque, sabe, tudo aconteceu de ruim com a Nair. Apesar dela não ser triste, ela tinha esse histórico, né? E atraía as paradas. E eu pensei, cara, é Nair, porque essa pessoa aí... Então, tem umas relações loucas, assim, tipo, o Claudio mesmo, o Claudio, que é o cara que dá em cima da Marlene, ele é taxista, ele não existia. Aí, no auge da pandemia, eu comecei a fazer um podcast da Marlene. Só que como que era esse podcast? Era ela apresentando um programa numa rádio comunitária imaginária. Então, ela dava anúncios do bairro, Correio do Coração, só eu fazendo como se fosse um programa de rádio, assim. E aí, a pessoa sempre pergunta por que eu parei de fazer, porque era consumir a roteiro de um mês de vídeo, né? Então, galera, não dá, é melhor fazer vários videozinhos do que um por semana. e o nome da rádio era Rádio Cláudio, porque tipo, ah, o Cláudio, que é o dono da rádio, ele invocou que vai ser o nome dele, então não tem o que fazer, Rádio Cláudio. E aí, eu brigava muito, daí eu falei, não Cláudio, não me incomoda, não sei o que fazer, não é. E a galera começou a criar essa fanfic do Cláudio, ah, porque o Cláudio, não sei o que, vou, aí eu sei lá, tem uma coisa aí, comecei a usar nos vídeos, aí uma coisa que eu faço também é fazer vídeo gravando a tela do WhatsApp, sabe, só trocando o áudio, enquanto eu só tenho a voz, eu, vamos ver o que a galera acha desse personagem. Tá. E aí, eu vou testando assim, cara, é muito, eu faço muito o que o público quer ver, assim, eu entrego o que o público quer ver, então eu vou sentindo o que que tá rolando. Entendi. Fala, Paquito. Tem uma pergunta aqui também, da Carol, que é se a galera já tentou cancelar você ou algum personagem seu. Não, cara. Personagem é mais difícil de cancelar, do que você de cara limpo. É mais difícil, cara, e sinceramente, a Rosângela, eu não sei como não ainda, porque... Eu falo uns absurdos, né? Eu falo total, né? A Rosângela fala no show, inclusive tem vídeo onde a Rosângela fala e por isso que a gente sempre deve desconfiar da ciência, é um absurdo, né? Claro. Mas... E o negócio de veganismo, né? Porque, cara, é muito louco, quando eu comecei, eu comecei, tudo que tu imaginar, eu já falei, não sei o que é vegano, tudo que tu imaginar, eu já fiz vídeo, assim. E aí, os veganos começaram a gostar muito, eu achei que eles iam odiar e a Rosângela brinca muito que ela criou uma fanfic que ela tem uma rivalidade com a Luísa Mel, né? A Luísa Mel me segue, comenta as coisas, comentou o vídeo que a Rosângela fez ofendendo ela. Então... Eu não sei porquê, cara, acho que é um absurdo tão grande que não chega a ser ofensivo, sabe? E... E eu vejo umas coisas assim, às vezes uma galera me manda mensagem, ah, muito legal, tem que zoar os veganos mesmo, ah, a gente também odeia os veganos, não, mas eu não tenho ninguém, galera. A galera só não quer comer os negócios porque que eu vou odiar eles, entendeu? É, exato, né? E aí eu comecei a pesquisar e realmente, eu não pratico o veganismo, eu tô longe disso, mas o veganismo faz todo sentido, é um negócio de equilíbrio ambiental, é incrível, tal. É que o pessoal zoa porque vegano e gente que faz crossfit, você sabe como que descobre que uma pessoa é vegana ou crossfit? Não. Ele vai te falar. Ah, ele vai te falar. É certeza. Mas eu faço... É a pessoa que vai te falar. Olha só, eu faço crossfit e ainda não falei, eu já tô aqui no tempo. Verdade. Porque, me garantia. Crossfiteiro. É mesmo? Crossfiteiro fala. Crossfiteiro, ele barra já o jeito de falar. Imagina o crossfiteiro que faz crossfit, que vegano que faz crossfit, ferrou, né? É o combo, né? Combo perfeito. Mas, cara, eu não sei como não me cancela. Quer dizer... Mas é isso, eu acho que é personagem. Eu acho que tem uma coisa, cara. Eu até vou um pouco contra o movimento, assim, que é... Ah, politicamente correto, acabou com o... É que eu acho que é muito louco, assim, tem coisa tipo, ah, hoje em dia não dá pra falar tal coisa. É que, na real, a gente não devia pensar tal coisa de certas coisas, né? Então, tipo, acho que se eu, tipo assim, se eu não faço aquilo pensando, ah, eu vou zoar muito com ódio, não sei o que, a galera vai entender e vai saber que não tem, que é realmente uma piada, né? Então, acho que não... Não corro muito risco, não. Também acho que não. Fala, Paquitos. Aqui foi. Foi. E é mais difícil também ser... ser cancelado quando a gente tem muito público e uma bolha fechada, né? Como assim? Tipo, ah, o meu público é muito fechado. É uma bolha. Eu acho, tipo assim, a Anitta tem muito mais chance de ser cancelado do que uma pessoa que tem um segmento, meu segmento de público... É que, sabe que o problema a pessoa é cancelado, pelo menos tem esse negócio quando fura a bolha. A pessoa compartilha, a Anitta compartilha seu vídeo, olha que absurdo o que essa vegana tá falando, sabe? Aí a galera nem vai entender que é personagem, vai chegar uma pessoa real. Não, e tipo assim, ah, cara, qualquer humorista cancelado aí, o Léo, por exemplo, o Léo tá lotando show, por quê? Porque ele tem a bolha dele, o problema é quando estoura a bolha dele, entendeu? Mas mesmo a Karen Kardashian que veio aqui, né? Aquela negócio do Tim Maia. Ela é maravilhosa. Tem gente que acha um absurdo. Cara, o meu irmão me mostrou isso, mas é que tem um negócio que é o seguinte, ó, a Karen, ele é tão foda na caracterização e na maquiagem que tem gente que realmente acha que é uma mulher. Pouca gente sabe que não é uma mulher. Pouquíssima gente. Então, confunde muito, né? E aí, meu irmão me mostrou esse vídeo e falou, tu viu essa mulher aqui falando de Tim Maia? É muito louco, né? Tem gente que acha que é real, velho. É quando estoura a bolha, né? Agora no Rock in Rio teve negócio da blogueirinha com a Jojo Todinha, né? Que todo mundo brigar, não sei o quê. E a galera achando que a blogueirinha era uma blogueirinha mesmo. Então é um... É isso, quando a gente tá na nossa bolha, a galera tá mais propensa a entender, né? Total, total. Mas eu acho legal esses negócios das pessoas acreditarem e ficarem rebondadas e depois falam, pô, porque fica mais... Uma coisa que eu faço muito com o perfil da Rosângela, agora eu tô fazendo menos por falta de tempo, é entrar no perfil dela, que ela tem o perfil dela no Instagram, né? E eu começar a problematizar tudo que as pessoas postam, assim. Aí ir lá no teu Instagram e começar a criar uns negócios absurdos. Porque aí as pessoas acreditam. É. Porque daí a tua bolha, daí ela vai ver o meu perfil, cara, elas me xingam, mas pra mim é o supra sumo de ser um personagem e a galera acreditar. Então, amigo meu, o Maikinho, que eu tava falando que ele tem um bebê, né? Um ano e pouquinho o filho dele. E ele postou uma foto super bonita do filho dele dormindo enquanto ele dava banho. Sei. Daí eu fui lá e comentei alguma coisa, tipo assim, nossa, parece bonita essa foto, mas por que essa criança tá tão cansada? Será que tu não tá exigindo demais dela? Aí uma parada lá, tipo, ah, eu vi tu falando cadê o bebê, cadê o bebê, quando o bebê tava no teu colo. Então tu tá confundindo a criança, não sei, um absurdo. Nossa. E aí a galera começou a me xingar muito, assim. Cara, pra mim é o supra sumo porque tipo assim, eles acreditaram que eu existo, entendeu? Então é muito bom poder ser outra pessoa, cara. É. A Marlene fala uns absurdos que eu jamais falaria, sabe? Esse é o intuito do personagem, né? Que aí a gente também entra naquela coisa de criança, né, cara? De você... Quando você é criança você pode ser qualquer coisa, né? Eu vejo o meu filho brincando e ele é um avião, ele é um cachorro, ele não sei o que, e fica brincando. É soltar esse imaginário. E a gente perde isso. Ai, nossa, que ridículo, né? Em algum momento. Cara, mas tu sabe que as pessoas acreditam, assim. Às vezes eu faço... Eu tenho que cuidar muito. Por exemplo, esses dias eu fiz um vídeo que a Marlene tava pedindo... A Nair tava pedindo uma receita de bolo pra Marlene. Claro, não é aquela coisa super dimensionada, mas tem pessoas que me seguem há muito tempo e acompanham a história. Sim. Então as pessoas vão lá e dizem assim, não, não, mas teve um vídeo que a Marlene falava que a Nair sabia fazer bolo muito bem. Como é que agora elas... Então as pessoas sabem a história, elas acreditam. E é uma coisa que eu tento fazer muito no meu trabalho mesmo, cara. Assim, ó, é fazer as pessoas acreditarem que é real. Porque, meu, se a gente que é adulto acreditasse mais em desenho animado e não sei o quê, é não se levar a sério, né, cara? Total. Então, isso de fazer as pessoas acreditarem eu acho muito legal. Eu também acho. Fico fascinado. E é uma coisa que me ajuda total, né? Porque, tipo, é muito mais fácil tu ser cancelado por uma coisa que tu disse. Tipo, a Marlene que disse, não sou eu. É. Tipo, agora tu desvincular que o Vilela do palco também é um personagem, mas não é o Vilela na vida dele. Essa não é opinião. Isso aqui é só piada. É, só que... Como é que eu vou desvincular que lá tu é um personagem e no supermercado tu não é, né? Exato, exato. Então é muito louco, assim. Acho que isso me ajuda muito. Total. Mas obrigado demais, Índio, pelo papo. Cara, eu... Você não está livre não, hein? Eu sempre termino aqui a conversa com três perguntas e contigo não vai ser diferente. É... Depois no final você fala dos shows, como que vai ser o esquema onde o pessoal te acha. Mas antes disso, a primeira pergunta é qual foi o momento mais difícil da tua vida ou da tua carreira, hein? Da minha carreira. Eu vou contar na minha carreira porque a vida vai ficar muito pesada, né? Mas da carreira, cara, um momento marcante, assim. A gente, com a banda, tocou o carnaval de uma cidade lá no Rio Grande do Sul que chama Barra do Ribeiro. É uma praia de água doce que todo mundo vai passar. 10 mil pessoas na rua, assim. Loucura. O carnaval é muito massa. Um momento de glória do artista, assim, né? Foi muito massa. E a gente tinha uma Paraty. Só que isso era em 2014, bota aí. E era uma Paraty quadrada ainda. Então a gente tava muito, né? A gente, quando a gente parava numa blitz, a gente tinha que avisar o policial que ia dar barulho porque tinha um amassado que quando abriu a porta tava tal. Tipo, o cara vai pensar que é um tiro, tem que avisar o cara. É uma desgraça. Ela fazia questão de estragar sempre. Tipo, sabe aquele baile, aquele show que a gente tocou que foi incrível? Uma fila de pessoas pra ir embora. Ela fazia questão de estragar na frente pra as pessoas verem a gente empurrando. A humilhação, meu. Enfim. E aí a gente tinha esse carro desgraçado e a gente foi pra Barra do Ribeiro tocar e aí os caras não pagaram. Pagaram em cheque a prefeitura. Imagina, coisa que a gente jamais faria. Tipo, tu vai sair pra um lugar que tu não tem dinheiro pra pagar os músicos e voltar. Tem que receber antes, óbvio. Mas é que músico, cara... Meu, músicos se ferram muito. Vive numa realidade muito ruim. Tem que sujeitar as coisas e tipo, ou tu trabalha assim, ou tu não trabalha. E a gente foi. Não tinha dinheiro pra pagar. É uma banda grande. Nós éramos os donos. E aí o cara não pagou. A gente meio que pegou o que a gente tinha de grana e paga um pouco de galera e liga lá pro fulano em Porto Alegre e vê se o fulano pode emprestar. Daí chega e pega pra pagar a galera. E aí como não tinha dinheiro pra mandar os músicos embora, ficou eu e meu irmão. Cantores pra voltar... Meu irmão cantou pra voltar de... De ônibus. Aí tu imagina uma cidade. A galera foi embora. Puta da cara. Já nos... Né? Natal da Paraty. Ficou esse meu irmão. A gente... A missão é voltar para Porto Alegre no feriado numa cidade a 200 quilômetros no feriado de carnaval. Tipo, isso era 4 da manhã e o ônibus saía às 9. Puta. E cara, eu lembro muito a nítida da cena. A gente... Imagina a finaleira de festa na rua, na praça, passando a galera bêbada, brigando, loucura. A gente sentado ali e tinha... A gente tinha exatamente 3 cigarros pra ficar 5 horas. A gente fumava muito e tinha 3 cigarros. A gente pensou o quê? Vamos fumar um agora. A gente fuma no meio do horário, dividindo e a gente fuma perto da hora. Melhor, vamos fumar cada um, vamos fumar um e antes de entrar no ônibus a gente divide um. Beleza. Fumamos o cigarro e a gente tinha esse cigarro pra ficar 5 horas. E aí passaram uns caras bêbados e aí um cara falava assim, ô meu, a gente sentado na Rússia, esses são os caras que estavam tocando lá pra milhões de pessoas, os caras são maravilhosos, não sei o quê. E aí o outro falava, eu falei, o que adianta? Agora estão aí fodidos. Cara, eles começaram a nos humilhar demais. O cara começou a nos humilhar demais. E hoje eu acho engraçado, mas na época eu fui muito humilhado. Porque já é bêbado, chato, já é ruim. Porque o bêbado te humilhando, aí o bêbado voou que ele queria que a gente fosse de carona com ele de carro, mas o cara não conseguia andar. Não, porque eles estavam tocando, daí eles começaram, mas os caras são muito bons. Aí o outro falava, então dá o culo pra eles. Sabe esses negócios? O cara é muito fora. Meu, o cara começou a nos irritar e nos incomodar e nos humilhar tanto. Aí o cara pediu um cigarro. Tipo, meu, dá o cigarro que o cara vai embora. Pelo menos, ele fumou o único cigarro que a gente tinha na nossa frente enquanto nos humilhava. Fumou o cigarro pela metade. A gente deu com a esperança dele ir embora. A gente acreditava que tudo aquilo era um grande mise-en-scène pra conversar e pedir o cigarro. Meu, ele vai embora. Ele fumou a metade do nosso cigarro, apagou o resto, pisou na nossa frente enquanto nos humilhava. Nos humilhou mais uns 10 minutos e foi embora. E a gente ficou lá mais umas 4 horas esperando. Aí chegamos no centro de Porto Alegre com a esperança de vamos achar um lugar pra comprar cigarro num cartão que tinha. Essas são umas coisas impossíveis. Essas são umas coisas impossíveis. E esse dia bateu assim, tipo, cara, por que eu tô fazendo isso comigo? Alguma coisa deu errado. Alguma coisa deu muito errado. Esse dia foi um momento... Por falar em coisa que vai dar errado, a gente vai morrer um dia, mas vai demorar muito pra esse dia acontecer. E esse vídeo vai ficar pra sempre na internet aqui. O pessoal vai voltar daqui 302 anos e querer saber quais seriam as suas últimas palavras do Epitáfio. Minhas últimas do Epitáfio? Cara, eu acho que seria foi bom, né? Porque sempre que eu termino um show, cara, ser meu produtor no Camarim Coisa, foi bom, né? Foi legal, né? Porque a gente quer sempre... Eu quero dizer que foi muito bom, eu gostei muito de fazer, mas eu também não vou dizer ah, vi o começo bom, então eu pergunto, né? Sabe o que é que a gente fala? Foi bom, né? Então acho que aí eu vou testar na minha lápide. Foi bom, né? E aí a pessoa avalia se a minha vida realmente foi boa ou não. E também dane-se porque você não vai estar lá também. Não vou estar lá, né? É que nem eu disse de tudo, a gente avalia a pessoa e não tem como provar, então eu estou sempre certo, né? E a terceira pergunta, se você tem uma dúvida na vida, algum questionamento. Tenho. O questionamento é, tu acha que se a Coca-Cola aparecesse e fazia propaganda e eles parariam de vender ou venderiam menos? Não. Mesmo, né? Mas eu estudei comunicação, meus professores juram que sim. Sério? Juram que sim. Sabe aquela história? Tem que continuar fazendo. Sim, até quando a gente vai falar tem que divulgar tal coisa. Sempre tem alguém que fala assim, se até a Coca-Cola faz propaganda. É. Né? E eu fico pensando, será que ia parar de vender ou ia vender menos? Fiquei parado. Não consigo acreditar muito, não. É. Então, esse é o meu grande questionamento, assim, Então, foi tua propaganda aí, onde o pessoal te acha, como que é o esquema. Gurizada, lá no meu Instagram, arroba indio.bem e tem o perfil da Ro também, que é arroba doutora Rosângela Terapeuta. Tá. Lá no link da minha bio tem mexida de shows, a gente foi passando a turnê em São Paulo no início do mês, foi muito massa. Agora, final do mês, eu sei que tem Curitiba, Floripa, final de outubro, início de novembro, tem Curitiba, Floripa, Blumenau, Sombrio. No link da minha bio do Instagram tem tudo. Tem tudo. Tudo lá. E, assim, ó, a gente trabalha muito, tem vídeo novo todo dia, então me segue que, se tu não gostar de um vídeo, não tem problema que daqui umas duas horas vai ter outro. Então, beleza. Eu posto um vídeo grande por dia no YouTube e no mínimo uns quatro, cinco cortes no Instagram desse vídeo. Então, vai ter um monte de conteúdo. Se tu não gostar de um, vai chegar o próximo e obrigado pelo convite, cara. Muito legal, porque quando eu falei que tu é o primeiro cara que foi mestre de cerimônias do primeiro show que eu vim aqui, assisto demais, teu podcast muito bom. O ciclo tá se fechando, então. E aí, agora segue minha agenda lá. Tô agora com o pessoal da Lune, da produtora, tá agenda lotada, bota lá pra mim, bota tua cidade lá que deu incomodo o Regis. Ó, Regis, aqui tô pedindo, tô pedindo, cinco pessoas, mas eu mento, ó, foi uma galera. Por causa de ver, e aí vai o Regis marcar lá. Ele que lute, né? Deus do Regis, aqui essa cidade tá, população, 90% quer ver meu show. Total. E a minha agenda de shows vai tá aí também nos comentários, certo? Isso aí. Na descrição, certo? Fechou, então. Até mais, gente. Ó, calma aí. Se isso de uma coisa. Exatamente. Se inscreve, torna-se membro do canal e pra quem chegou até o final desse vídeo, qual frase vai colocar? É falar gratitudo. 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 Escreva gratitudo nos comentários, a gente sabe que você chegou até o final desse livro. Obrigado. Tamo junto. Obrigado, obrigado. Para com as drogas, cara. Tá bom. Não, não. Tchau. 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 E aí